O plenário já caiu? Muito bem, boa tarde, então, a todos que estão nos acompanhando aí pelo portal. Muito bem, vamos dar início, então, à nossa reunião com o número regimental. Declaro aqui aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da terceira sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. A presidência, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir, votar proposições da comissão, em especial a debater em audiência pública a inclusão na lista de prioridades na vacinação contra a Covid-19 das pessoas com deficiência, com doenças raras, com síndrome de Dow, dos indivíduos dentro do espectro autista, tendo em vista as limitações que tem para seguir os protocolos de prevenção. Queremos aqui registrar e agradecer os deputados presentes, eu, presidente dessa comissão, deputado professor Wendel, eu quero agradecer nosso vice-presidente, deputado Zé Guilherme, aqui presencialmente conosco no plenarinho. Agradecer também o deputado doutor Paulo, que é membro permanente dessa comissão, que está aqui conosco, de forma virtual, estou aqui vendo o doutor Paulo aqui na telinha. Obrigado, doutor Paulo, sempre participante, atuante na nossa comissão. O doutor Paulo é membro efetivo da comissão. E agradecer também os deputados que estão aqui acompanhando, o deputado Rafael Martins, está aqui conosco. Muito obrigado, viu, deputado Rafael Martins, também estou te vendo aqui na tela, sempre muito atuante, participando conosco aqui dessa importante discussão. Muito obrigado, deputado Rafael Martins. Vamos dar início, então, à nossa audiência pública, está ok? Então, quero aqui dizer que essa audiência pública tem a finalidade de debater a inclusão na lista de prioridades na vacinação contra a Covid-19 das pessoas com deficiência, com doenças raras, com síndrome de Downs, indivíduos dentro do espectro autista, e tendo em vista as limitações que tem para seguir os protocolos de prevenção. O requerimento dessa audiência é o número 8464-2021, de minha autoria, e quando propus esse requerimento, tendo o apoio de todos os membros da comissão, do nosso vice-presidente e dos outros deputados. Nós colocamos essa discussão porque chegou aí no tempo limite para que houvesse essa inclusão nas prioridades. Infelizmente, nós estamos aí há tantos meses a vacinação acontecendo, após o período do início da pandemia, e até hoje não tivemos realmente a prioridade das pessoas com deficiência. sabemos que o Plano Nacional de Vacinação, consolidado pelo Ministério da Saúde, trouxe aí os PCDs como prioridade, que inclusive já estamos entrando nessa fase aqui no nosso Estado, mas semana passada eu tive pessoalmente com o nosso secretário de Saúde, quero aqui agradecer a presença da Secretaria de Saúde, que daqui a pouquinho nós vamos citar todos os nomes, só antes aqui agradecendo também a deputada Ana Paula Siqueira, que está presente conosco, que também é membro da comissão, da nossa comissão. Seja muito bem-vinda, Ana Paula está conosco também aqui de forma virtual, muito obrigado pela presença, Ana Paula. Deputada Ana Paula Siqueira. Continuando, tive com o secretário de Saúde na semana passada, para que houvesse uma discussão sobre como aconteceria essa prioridade, uma vez que dentro do Plano Nacional a gente traz essa prioridade, mas não tem, vamos dizer assim, um planejamento eficiente e eficaz para colocar quais seriam as prioridades dentro desse plano. Então, o Estado de Minas Gerais, ele está seguindo as normativas do Ministério da Saúde, ou seja, do Governo Federal, e seguindo essas normativas, se nós não debatermos hoje como vamos construir essas prioridades dentro desse plano, nós vamos correr um sério risco, está ok? De muitas pessoas que precisam realmente dessa vacina, muitas pessoas com deficiência, ficarem sem tomar essa dose, porque nós temos a fase 1 e a fase 2, que trazem o segmento dos PCDs, mas ainda ficou de fora muitas pessoas que são pessoas com deficiência, muitas categorias dentro dos PCDs que não foram contempladas e não foi colocado de forma explícita esses segmentos. Então, como o próprio secretário disse, na reunião da semana passada estava uma equipe ampla da Secretaria de Estado e houve, então, a necessidade de se solicitar essa audiência pública para que a gente pudesse construir junto com a Secretaria de Estado como ficaria essa organização em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Eu vou dar um exemplo. Belo Horizonte já abriu sexta-feira passada o cadastro para vacinação das pessoas com deficiência. O cadastro ficou aberto só no final de semana. Na segunda-feira ele foi encerrado, só não chegou a 25% do segmento em Belo Horizonte das pessoas com deficiência que fizeram o cadastro. Ou seja, não foi nenhum quarto do segmento que conseguiu fazer esse cadastro e foi bem claro que sem o cadastro não há possibilidade de tomar a vacina. Com exceção quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, quem já está cadastrado. Com exceção de quem já está cadastrado no BPC, as outras pessoas que são do segmento dos PCDs, que não estão cadastrados, não vão receber a dose. E foi encerrado esse cadastramento. Sei que tem várias pessoas, nosso deputado federal, Marcelo Ardo, tem acompanhado, fez também uma solicitação, uma mobilização. Está aqui o nosso vice-presidente da comissão, deputado Zé Guilherme. Todos nós da comissão, deputado doutor Paulo, Ana Paula Siqueira, todos os membros bem empenhados em buscar essa solução junto com o Estado. Então, já houve um conflito em Belo Horizonte. A partir do início da vacinação, nós vamos ter problema, porque não está muito claro. Hoje mesmo eu conversei com o secretário adjunto de saúde de Belo Horizonte, o doutor Fabiano, e não está muito claro como é que vai funcionar essa, vamos dizer, essa vacinação. Ora, pede-se um relatório médico, para o cadastro também pedir um relatório médico. Então, ou seja, está tudo muito confuso. Então, essa audiência, só para terminar aqui, iniciar a fala e passar até a fala para os outros deputados, essa audiência tem esse propósito. Foi acordado na Secretaria de Saúde na semana passada, que então faríamos essa audiência, para que a Secretaria de Saúde pudesse ouvir os representantes do segmento. É por isso que nós temos aqui hoje mais de 30 pessoas convidadas, todos os grandes líderes aí do segmento, da OAB, do Estado e por aí. Vai associações aqui presentes, vários fóruns aqui presentes. Então, eu quero agradecer, inclusive a assessoria aqui hoje trabalhou muito para colocar todo mundo aqui online, está bom? Então, eu vou dar início antes de passar a fala para o nosso vice-presidente, para os deputados aqui, membros da comissão. Eu vou registrar aqui as presenças, só para que fique aqui já registrado quem está conosco aqui participando. Quero cumprimentar nosso subsecretário de Direitos Humanos, da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, o Duílio Campos. Estou vendo aqui o Duílio. Muito obrigado, viu, Duílio, pela presença. Você que está recentemente nesse importante cargo, que é de subsecretário de Direitos Humanos. Vale lembrar que a Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, que está conosco também aqui, Wesley Barbosa, que é o coordenador. Então, a Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, ela está dentro da subsecretaria de Direitos Humanos, que é a subsecretaria da CEDESE. E o nosso subsecretário, que assumiu há pouco tempo nesse cargo, já vinha uma ampla experiência aí na gestão do Estado, em vários governos, ele passou e sempre deixando uma marca muito positiva, mas há pouco tempo assumiu o cargo de subsecretário e ficamos muito felizes. Eu, particularmente, que conheço de perto o trabalho e a capacidade técnica do nosso secretário, Duílio, fiquei muito feliz com o anúncio e com essa nova construção que o Duílio se propôs aí no desafio, convidado pelo nosso governador, o meu Zemo. Então, obrigado, Duílio. Registrar o Wesley Barbosa, nosso coordenador também da Coordenadoria Especial. Aqui também o Washington Luiz, presidente da Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB, Luiz Felipe Menjon, que é advogado nesse ato, está representando o senhor Tiago Elton, que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB e membro também da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Conselho Federal da OAB. Também nosso grande amigo, presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Roberto Carlos Pinto, presente conosco. O presidente muito atuante e que vem fazendo um trabalho realmente diferenciado à frente do Conselho Estadual. Quero cumprimentar e registrar a presença do José Savieto Barbosa, representante da Associação da Síndrome de Asper no Transtorno do Espectro do Autismo, a Azateia. Então, Thaís Savieto já esteve aqui conosco em outras oportunidades, representando essa importante instituição que é a Azateia. Maria Juliana, presidente do Instituto Um Minuto Pela Vida. E coordenadora de Ações sobre Doenças Raras no Estado de Minas Gerais. Vânia Maria da Silva Melo Lamas, coordenadora geral do Fórum de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Colar Metropolitano do Vale do Aço de Minas Gerais. Está aqui também o Civaldo Ribeiro dos Santos, deficiente visual de Montes Claros, da Fraternidade Cristã de Pessoas com Deficiência. Está aqui o Carlos Roberto Beto da Silva, presidente da Associação dos Deficientes do Oeste de Minas, a DEFON. Está aqui a Selma Sueli, recentemente, não é Selma? Tivemos aí numa importante live tratando desse tema. Selma é jornalista e diretora do site Mundo Autista. Está aqui também a Tânia Scarabelli, membro da Comissão de Defesa de Direitos das Pessoas com Doenças Raras da OAB. Está aqui a Tatiana Inogueira, presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Teófilo Otônio, nossa querida Teófilo Otônio, no Vale do Mucuri. Está aqui o Alexander Fabian, presidente do Conselho, está aí no Conselho também dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Está o Valci Soares, presidente fundador da Associação dos Deficientes de Montes Claros, ex-vereador Valci, a Democ. Está aqui a Ariene Pereira Menezes, presidente do Grupo de Apoio e Paz e Profissionais de Pessoas com Autismo, de Juiz de Fora, do GAPA. Está aqui também a Denise Martins Ferreira, psicóloga e presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia. Está aqui a Vivian Goulart, segunda vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da nossa OAB. Está aqui a Cíntia de Lima, presidente da associação que é a Azateia, não é isso? Está aqui também o Rodrigo Moura, ativista das doenças raras e pai do Bernardo também. Regina Salomão de Souza, mãe da Ana Luíza, que também tem doença rara. Está ok. Então vale aqui também registrar e agradecer ao nosso secretário de Saúde, o nosso querido amigo Fábio, que mandou aqui e está representado pela senhora Janaína Passos. Está ok? Daqui a pouquinho a assessoria vai me passar aqui também a nominata para eu aqui manifestar o cargo da Janaína. Ok? Mas é isso. Então estamos aqui. Já registrei então todos os presentes, representantes. Agradeço imensamente. Nós temos aqui que foi consolidada pela assessoria a fala daqueles já que foram pré-estabelecidos na organização dessa audiência, mas hoje eu tenho certeza que todos aqueles que fizerem uso da palavra estão aqui representando com muita maestria todo o segmento das pessoas com deficiência. Precisamos sair daqui bem alinhados com a Secretaria de Estado de Saúde para que a gente possa ter uma organização dessa vacinação no estado de Minas Gerais, para que a gente não tenha aí outros erros, como nós tivemos agora em Belo Horizonte, nesse cadastro relâmpago de dois dias, só sábado, domingo e segunda, na verdade três dias, e que tenha realmente uma organização nessa prioridade. Daqui a pouquinho eu vou falar também sobre o plano nacional, o que que traz aí o plano nacional, quais doenças raras estão aí previstas no plano nacional, quem ficou de fora do plano nacional, que está sendo seguido pelo estado de Minas Gerais, e hoje o nosso propósito é ouvir vocês representantes para que possam contribuir, a Secretaria de Estado está aqui representada, está aqui também nosso secretário de Direitos Humanos, nosso coordenador aqui do estado de Minas Gerais, da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, o Wesley, todos estão aqui bem empenhados na escuta para que a gente possa organizar essa vacinação, que ela é fundamental. Antes de passar então a palavra aqui para o deputado vice-presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio, ontem eu perdi um grande amigo deficiente visual, que era muito respeitado no jornalismo mineiro, o Renato Lara Júnior, Juninho, tivemos aí em vários momentos juntos, Juninho era da cozinha da minha casa, já há amigos desde a nossa adolescência, que ficou alguns dias entubado e infelizmente não resistiu. Um jovem de 40 e poucos anos, muito novo, concursado na Rádio Inconfidência, os amigos da Rádio Inconfidência prestaram vários depoimentos, dizendo quem era Juninho, realmente uma pessoa muito especial, então mais uma vida que nós perdemos por falta da vacinação, da prioridade da vacinação para as pessoas com deficiência. Juninho era deficiente visual, menino talentoso, tinha toda uma vida pela frente, na comunicação, uma pessoa realmente de um talento inigualável e que foi ceifada aí a sua vida porque ele não teve a oportunidade de receber a vacina como deveria ter sido previsto no início da organização da vacina no Estado brasileiro. O governo federal não trouxe isso de forma correta desde o primeiro momento e mais uma vida foi perdida por não receber a vacina. Isso é muito triste, isso marcou muito esse nosso trabalho aqui da comissão e eu tenho certeza que os próximos passos nós levaremos com muita galhardia e em homenagem ao Juninho e outras tantas vidas de pessoas com deficiência que foram tiradas do nosso convívio por não terem recebido as doses da vacina. Então, por gentileza, um minuto de silêncio pelo falecimento aí do Juninho. Obrigado. 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 Muito obrigado. Então, eu vou passar aqui a palavra para o nosso vice-presidente, deputado Zé Guilherme e logo em seguida também para o nosso deputado doutor Paulo e iniciamos aí a escuta dos representantes conforme estabelecido aqui pela nossa assessoria da Assembleia aqui de Minas Gerais. A palavra é sua, deputado. Muito obrigado, deputado Wendel, presidente desta comissão, cumprimentando a todos os colegas deputados e deputadas que estão de forma remota e a todos os convidados para essa audiência pública. caro presidente, como não poderia deixar de ser, esta comissão é muito atuante na defesa das pessoas com deficiência. E realmente, a pandemia foi uma catástrofe mundial, atingiu a todos, atingiu de perto muita gente, eu mesmo perdi irmão para a Covid, todos nós temos parentes, entes queridos muito próximos e nós sabemos da fragilidade das pessoas com deficiências, raros, portadores do aspecto do autismo e é necessário que nós tenhamos essa voz aqui na Assembleia em Defesa dessas pessoas e esta comissão faz esse papel. Estamos aqui para defender o nosso secretário de Saúde hoje, Fábio Baqueretti. Ele é um defensor das pessoas com doenças raras, um grande entendedor do assunto. Temos aqui hoje nos ouvindo a subsecretária Janaína Passos e tenho certeza absoluta que vamos ouvir as pessoas que entendem disso em todo o estado de Minas Gerais. Estou muito feliz quando Vossa Excelência nominou as pessoas convidadas e temos aqui pessoas de todas as regiões do nosso estado. Então é isso. Vamos aqui primeiramente ouvi-los. muito triste o que aconteceu em Belo Horizonte no final de semana, que praticamente foi um sábado e uma segunda-feira e encerrou esse cadastramento. Uma confusão generalizada, ninguém entende. A própria Secretaria de Saúde BH não está entendendo o que está acontecendo e não é possível que permaneça dessa maneira. Nós temos aqui que tirar muita coisa dessa reunião para que nós possamos dar esse andamento muito rápido, né, porque como bem disse Vossa Excelência, já passou do tempo, demorou demais. Então, mais uma vez, essa comissão muito atuante, vamos ouvir e vamos cobrar e vamos dar andamento do que nós tirarmos dessa audiência. Os raros, os deficientes, nós temos que lutar por eles. E é esse o papel que vamos fazer aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado e vamos ouvir as pessoas do nosso Estado inteiro. Obrigado, Sr. Presidente. Muito bem. Muito obrigado, deputado, vice-presidente da comissão. Vou passar, então, agora a fala para o Dr. Paulo, né, que também é membro efetivo aqui da nossa comissão. Fala é sua, Dr. Paulo. Boa tarde a todos os presentes, de forma presencial remota, e cumprimentar nosso presidente, professor Wendel, pela sua iniciativa dessa audiência pública. O professor Wendel fez os dois primeiros anos da nossa comissão, um excelente trabalho, e tanto é que está novamente presidindo a nossa comissão nesse segundo bienio nosso na Assembleia. E essa audiência pública de hoje, né, com recorde de pessoas, né, bastante, as telas estão todas cheias aqui. A gente fica muito feliz pela interação, pela preocupação das pessoas, especialmente aquelas que são vocês, que representam instituições, entidades, e que vai, de fato, representar as pessoas, os direitos das pessoas com deficiência. Nós, da comissão, dessa comissão de direitos das pessoas com deficiência, nós protocolamos no dia 9 do 4 de 2021, um requerimento, não é, na mesa diretora, que foi, que já está em posse do secretário de saúde. Ele recebeu no dia 4, agora é do SIM. Esse requerimento é pedindo a inclusão, esse requerimento foi para a comissão intergestores bi-partite, a CIBSUS, e para o Comitê Extraordinário de Covid, para incluir, no inciso 20, a vacinação das pessoas com deficiência, que é síndrome de Down, espectro altíssimo e as doenças raras. E a pena é que é muito humoroso as coisas, né, e quando a gente trata de vacina é para ontem. Cada dia que passa sem a vacina, a gente pode ter muitas perdas. Como disse o nosso presidente, o professor Endo, que perdeu um amigo por falta da vacina. Em todo o Estado, nós estamos vacinando pelo PNI, nós estamos terminando o inciso 19, que são pessoas de 60 a 64 anos, especialmente no interior do Estado. Então, nós estamos entrando ainda no inciso 20, que é pessoas com comorbidades. E pelo PNI, as pessoas com deficiência, elas seriam vacinadas no 21, no inciso 21, que é pessoas com deficiência permanente grave. Então, o intuito desse requerimento, lá no começo de abril, já era antecipar essa vacinação para que a gente não perdesse nem mais um dia. Então, estamos aguardando. Até o momento, não tivemos retorno nem da CIB e nem do comitê intergestor. Lembrando que ambos os órgãos deverá solicitar o Ministério da Saúde para que faça essa alteração, né, porque todos nós sabemos que isso é uma prerrogativa do PNI. Espero que a gente possa ter esse resultado positivo em tempo hábil, que não chegue próximo da data que já será vacinada, senão será em vão o nosso pedido. Mas estamos aqui hoje para ouvir todos vocês, trazer as necessidades para que a gente, além da pandemia, possa desenvolver um trabalho ao longo desse bienio nosso na Assembleia. Eu cumprimento a todos, em nome do nosso presidente, e uma boa audiência pública para todos nós. Muito obrigado, deputado doutor Paulo. Vou passar aqui a palavra para as suas considerações para a deputada, membro dessa comissão, deputada Ana Paula Siqueira. Deputada, será que está conectada? Sim. Ah, sim, deputada. Fala, é sua, deputada. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Ana Paula. Deputado professor Wendel Mesquita. Boa tarde, vice-presidente, deputado Zé Guilherme. Doutor Paulo, membro também da comissão. Deputado Leonidio, não vi se ele está conectado, mas queria aproveitar para saudá-lo também. E dizer a vocês que, para esse bienio, eu me integro à comissão e temos muitos assuntos em comum para tratar. Essa é uma pauta que merece toda a nossa atenção. Eu, como assistente social e pessoa que, durante muito tempo da minha trajetória, tratei com famílias e com pessoas altamente vulneráveis. A gente sabe que a questão das pessoas com deficiência é uma pauta muito importante, é uma política pública que não podemos abrir mão e temos sempre que buscar a construção conjunta e coletiva com a população, com os governos, com o legislativo, em âmbito municipal, estadual e federal, para que o resultado chegue a quem precisa, que são as pessoas com deficiência. E aí, presidente, eu quero, nessa minha primeira reunião, juntamente com a comissão, saudar a todos, a toda a população mineira que nos acompanha, a todos os convidados para essa audiência, inclusive pelos convites e pela leitura dos componentes. E aí, a gente percebe que é um grupo realmente amplo, né, que vai conseguir colaborar de forma ampla na análise dessa priorização da vacinação. Lamentavelmente, no Brasil, nós ainda não temos estudos que podem trazer um diagnóstico objetivo sobre o impacto do Covid-19 nas pessoas com deficiência. Eu procurei, né, pesquisei em alguns institutos, dialogando com algumas pessoas da área e a gente sabe que esse estudo ainda não está disponível. Mas tem um dado que mostra que na Inglaterra, 60% dos que morreram com Covid-19 eram pessoas com algum tipo de deficiência. Eu espero que no Brasil nós não tenhamos, né, uma marca tão aguda como essa, mas sem dados fica muito difícil da gente definir o que fazer. E nesse caso, né, na falta de dados, a prioridade, do meu ponto de vista, é atender a essas pessoas que só pelo fato de terem deficiência já são consideradas mais vulneráveis. nos mais amplos, nas mais amplas diversidades de deficiência que nós temos. Então, eu gostaria de saudar a todos, cumprimentar, permaneçarei aqui na audiência, escutando todos os convidados. E quero muito que ao final a gente possa realmente colaborar com o Estado para que o plano de imunização atenda a essas pessoas de forma prioritária. Eu apresentei, presidente, um requerimento, que é o requerimento de número 7.608 de 2021, um requerimento que foi aprovado pela Casa, pedindo essa priorização. Naquele momento, fiz especificamente para as pessoas portadoras de síndrome de Down, que esse sim, existe um dado que mostra que os portadores de síndrome de Down são uma população altamente vulnerável e muito comprometida com a contaminação do Covid-19. Então, permaneceremos aqui e, ao final, certamente farei também um balanço das escutas, que podem contribuir muito para esse plano de imunização. Certamente, a Assembleia e essa comissão tão atuante vai colaborar. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Ana Paula. Vamos passar aqui a fala para o deputado Rafael Martins, que está acompanhando também os trabalhos da comissão. A fala é sua, deputado. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, professor Wendel. Boa tarde também ao vice-presidente, Zé Guilherme. Todos os deputados e deputadas que compõem essa reunião, quero cumprimentar a todos de uma forma muito especial, parabenizar pelo trabalho que está sendo realizado. Quero também cumprimentar, de uma forma muito especial, todos os representantes das entidades que participam conosco, familiares de pessoas com deficiência e também doenças raras, e a todos que acompanham essa transmissão pela internet, que acompanham no site da TV Assembleia. E eu quero deixar o meu muito boa tarde a todos vocês. E eu fico muito feliz, e a gente fica satisfeito de poder acompanhar uma reunião como essa, com um engajamento tão grande, com tantas pessoas participando, porque esse engajamento é muito importante nesse momento. Nós estamos falando que a cada dia que se passa, nós perdemos um dia nessa batalha contra o vírus. Então, cada dia ele é muito importante nessa luta, que tem que ser uma luta de todos nós. Então, esse engajamento é importante de se ver, porque nós temos, como representantes do poder público, nós temos a obrigação de nos unirmos para fazer que o artigo 9 da Lei Brasileira de Inclusão, que estabelece o atendimento prioritário das pessoas com deficiência, que esse artigo seja cumprido. Então, isso é uma obrigação de todos nós, como representantes do poder público. Nós temos que nos manifestar, e por isso que eu faço questão de estar aqui, embora não seja integrante da comissão da pessoa com deficiência, eu faço questão de me manifestar, porque todo esforço nesse momento, ele é muito importante. A gente precisa manifestar isso para que as pessoas com deficiência, doenças raras, sejam realmente, recebam esse tratamento prioritário. Na semana passada, deputado Endel, nós estivemos também com o secretário de Saúde, o senhor Fábio Bacheretti, e eu estive lá acompanhado de uma grande defensora dessa causa, que é a doutora Michele Siqueira, que tem esse trabalho pro bono para pessoas com deficiência, que é o alô doutora. Nós estivemos lá, entregando o requerimento ao secretário de Saúde, pedindo, fazendo essa intervenção para a priorização da vacina para esse grupo de pessoas. Fomos muito bem recebidos e nós saímos dali muito otimistas por conta dessa inclusão. Tivemos também uma reunião importante com a Denise, na semana que se passou, Denise também com o Cestaro, das instituições que defendem as pessoas com síndrome de Down. Então, nós estamos estudando muito sobre o tema, estamos participando da forma que nós conseguimos, porque agora, dessa forma remota, a gente acaba ficando muito limitado, mas nós temos feito reuniões, temos participado justamente porque entendemos que esse grupo muito vulnerável precisa dos nossos esforços nesse momento. Então, eu quero mais uma vez aqui cumprimentar a doutora Michele Siqueira, que tem um trabalho de muita relevância nesse meio. Ela é consultora voluntária sobre esse tema aqui no nosso mandato. Então, quero agradecer e colocar mais uma vez o nosso mandato à disposição das pessoas com deficiência, com doenças raras e dizer que nós estamos juntos, professor Lueira. Nós estamos juntos para poder conseguir fazer com que esse artigo número 9 da lei de inclusão seja cumprido e que a gente consiga a priorização desse grupo. Que Deus nos abençoe e que a gente continue trabalhando porque precisamos dessa agilidade e precisamos rapidamente, porque cada dia que passa, como o senhor relatou, perdeu um amigo ontem, deficiente visual e nós temos que trabalhar porque nós não podemos perder mais pessoas e cada dia que passa, a gente é um dia a menos nessa luta. Deus nos abençoe, um forte abraço a todos e estamos à disposição. Muito obrigado, deputado Rafael Martins. Parabéns pela luta e por abraçar essa causa tão importante. Agradecemos também pela participação aqui na comissão. Então, fim dado a fala dos deputados e deputadas e deputada, né, Ana Paula, vamos passar aqui para os nossos representantes, convidados, né, que terão aí até cinco minutos. Eu vou controlar o tempo aqui para que a gente não se estenda muito. Hoje a gente tem muitas pessoas que vão aqui fazer o uso da palavra nessa audiência. Então eu peço que, ao avisar aqui o término dos cinco minutos, que o nosso convidado ou convidada possa concluir a sua fala para que a gente possa dar aí o espaço para todos que estão inscritos aqui na lista preparada aqui pela assessoria da casa. Tá ok? Então eu vou começar aqui chamando a nossa subsecretária, que nessa audiência está representando nosso secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, a subsecretária Janaína Passos de Paula. Subsecretária, tá ok? da nossa Secretaria de Saúde. Cinco minutos, Janaína. Boa tarde a todos, boa tarde, excelentíssimo deputado professor Wendel, demais participantes dessa mesa. Meu nome é Janaína Passos, estou como subsecretária de Vigilância em Saúde aqui da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. Nesse momento representando o doutor Pablo Bacheretti, o secretário de Saúde, à disposição para ouvir todas as contribuições dos participantes e também para explanar um pouco sobre o programa nacional, aliás, o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Covid-19. Então, de extrema importância essa discussão na tarde de hoje, visto que nesses momentos iniciais, com envio escalonado das vacinas para os territórios dentro do Brasil, pode não existir uma ampla disponibilidade, então, das vacinas no mercado mundial. O objetivo, então, principal que traz o plano é uma redução da maior imortalidade, né, causada pela Covid, bem como aí a proteção da força de trabalho para manutenção do funcionamento dos serviços essenciais destinados aí, então, à vacinação para grupos específicos. O próprio plano, né, ele é atualizado atualmente, nós estamos aí na sua sexta atualização, e ele traz, dentro do seu escopo, né, o quadro 1, né, dentro do plano, as estimativas populacionais para a campanha e o ordenamento dos grupos prioritários. Importante ressaltar aqui dentro, né, o grupo 14, ele fala de pessoas com comorbidades entre 18 e 59 anos, e a gente tem aí um quadro 2, né, que representa quais comorbidades estariam aí identificadas pelo plano nacional, dentre elas, a questão da síndrome de Hidral, ou seja, a trissonomia do cromoção 21. Importante destacar também, que foi, né, publicada uma nota técnica do Ministério da Saúde, a de número 467, né, desse ano ainda, que fala um pouco das, dos grupos aí de comorbidade que deverão ser vacinados numa primeira e numa segunda fase. E dentro da fase 1, ele coloca que vacinar proporcionalmente, né, de acordo com as quantitativas de doses disponibilizadas as pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos. Posteriormente, aí, as pessoas com doença renal crônica e terapia de substituição renal, gestantes puérperas com comorbidades acima de 18 anos, pessoas aí com comorbidades na faixa etária de 55, 59 anos, e pessoas com deficiência permanente cadastradas aí no programa de benefícios de prestação continuada, essas populações aí entre 55 e 59 anos. e partindo posteriormente para uma segunda fase, adentrando nos demais aí, nos demais pessoas com deficiência. Lembrando também, né, que a pessoa com síndrome de Down, ela tem características intrínsecas, né, da trissonomia do cromossomo 21, então ela possui um elevado risco para complicações pela COVID, bem como historicamente uma expectativa de vida reduzida, por isso entrando aí nas populações prioritárias para vacinação COVID-19. E as pessoas com deficiência, né, eles aí, né, relata dentro do plano, pessoas com deficiência permanente, ele faz um destrinchamento dessas deficiências, no primeiro, né, limitação motora, que cause uma grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas, no segundo, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir, mesmo com o uso de aparelho auditivo, uma terceira categoria, indivíduos com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar, mesmo com o uso de óculos, e no quarto, indivíduos com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola ou mesmo brincar. E aí a gente vem na questão das doenças raras, né, que são aquelas que afetam até 65 pessoas em cada 100 mil habitantes, ou seja, né, 1,3 pessoas a cada 2 mil indivíduos, são doenças caracterizadas com uma ampla diversidade de sinais e sintomas que podem, sim, levar a serem enquadradas aí em pessoas com morbidades. E o transtorno do aspecto autista, ele é uma característica essencial do transtorno, são os prejuízos persistentes aí na comunicação social, e aí podendo aí entrar dentro de critérios A ou critério B, segundo as estimativas aí, né, internacionais, ele é frequentemente associado a um comprometimento intelectual e estrutural da linguagem que deve ser registrado conforme as especificidades. Então, ele podendo entrar também de acordo aí com o critério médico dentro do grupo elencado aí das pessoas ou com uma deficiência permanente ou com comorbidades acima de 18 anos. Os dois grupos aí, adentrando no aspecto atual, né, da campanha de vacinação, a gente vai receber agora, já essa semana, um quantitativo de vacinas. O município de Belo Horizonte, inclusive, recebeu já, no início da semana, um quantitativo de vacinas para pessoas com comorbidades, e os demais municípios do Estado vai ser nessa remessa que chegará entre hoje e amanhã no Estado de Minas Gerais e já será aí disponibilizadas, né, para as regionais de saúde de todo o Estado e para os municípios. Então, a partir desse envio, né, desse escalonamento, dessa remessa do Ministério da Saúde, as pessoas com comorbidades já serão atendidas aí no território de Minas Gerais. Lembrando sempre que o Ministério, ele manda as remessas e uma perspectiva de porcentagem de distribuição. Então, neste momento, 12% para a vacina da AstraZeneca e 1,2% da vacina da Pfizer. Inclusive, a vacina que o município de Belo Horizonte recebeu na segunda-feira é da Pfizer, né, então é uma vacina de um terceiro fabricante que temos agora no território nacional e que requer aí, neste momento, muito cuidado de estocagem e armazenamento, porque ela é uma vacina que vai numa temperatura diferenciada das demais vacinas, né? Ela tem que manter aí, se por estoque por mais tempo, entre menos 70 graus e se ela for utilizada até 14 dias, menos 20 graus. Então, é uma vacina que requer um cuidado, por isso o Ministério da Saúde orientou que, neste primeiro momento, fossem apenas as capitais a receber nessa vacina para que não haja aí uma perda desse imuno biológico no trajeto e na estocagem dessa vacina da Pfizer. Mas a gente já vai receber durante essa semana, inclusive hoje, um quantitativo da AstraZeneca voltado aí para pessoas com comorbidade no estado de Minas Gerais. Muito bem. Eu fico à disposição a todos, né, para tirarem dúvidas ou mesmo para, né, receber as sugestões da equipe aqui participante. Ok. Agradeço aí a subsecretária. Ao final, a subsecretária retornará aqui com a fala, até porque vão surgir vários questionamentos, várias dúvidas, né, ou perguntas pelos nossos participantes. Mas, continuando aqui, vou passar a palavra. Agora, os cinco minutos, quando terminar, vou acionar aqui uma campainha, ok? Só para sinalizar o término do tempo, tá bom? É, só quero aqui também registrar a presença nessa reunião do Estevão Machado de Assis, que é o coordenador da Defensoria Especializada da Pessoa Idosa e da Pessoa com Deficiência da Defensoria Pública de Minas Gerais, né? Ele é defensor público. Quero aqui também registrar a presença do senhor Anderson Luiz Coelho, presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional de Minas Gerais, grande amigo Anderson. Quero também registrar a presença do senhor Elias Gonçalves, presidente da Associação de Cooperação e Integração da Pessoa com Deficiência de João Molevade e Região, tá ok? Então, tá aí conosco também registrado mais participantes aqui. Agradeço demais a qualidade da presença aqui nessa audiência pública, como foi citado aí pelos outros deputados. eu vou passar então a palavra para os seus cinco minutos o nosso subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social da CEDES, subsecretário Duílio Silva Campos. A fala é sua, Duílio. Quero começar cumprimentando a todas, a todos e ao senhor presidente, deputado Ender Mesquita, tenho uma admiração e um apreço grande por vossa excelência desde seus trabalhos como vereador na Câmara Municipal, sobretudo na defesa das questões sociais, destaco do seu trabalho e educação e aqui esse trabalho que vem conduzindo muito bem à frente da Comissão do Direito à Pessoa com Deficiência. Extremamente relevante essa audiência, primeiro porque inclusive bem destacou o deputado Raval Martins, a gente tem que fazer cumprir o que está na lei, então assegurar o direito de prioridade que as pessoas com deficiência têm. O recorte feito pelo Ministério da Saúde no plano, ele acaba sendo um pouco contra a lógica da inclusão social porque ele segrega as pessoas com deficiência do benefício do BPC e depois também com relação às idades. Nosso entendimento e a nossa luta que vai em sintonia, acredito que com esse grupo, é de inclusão total das pessoas com deficiência no plano nacional de imunização. Então, nesse sentido, a subsecretaria de direitos humanos está alinhada com essas entidades e acredito em sintonia também com o que prega a comissão dos direitos humanos. Então, deputado, eu quero agradecer oportunidade, também quero ouvir as contribuições que estão para ser postas na mesa e da nossa parte contribuir com as informações técnicas para subsidiar, ajudar a subsidiar a Secretaria de Estado de Saúde e orientar junto ao Ministério da Saúde também para que essa inclusão seja feita da forma como entendemos que seja mais abrangente e de forma mais justa com as pessoas com deficiência. Eu agradeço pela oportunidade e me coloco aqui à disposição para contribuir e para ouvi-los. Muito bem, obrigado pela sua fala, subsecretário do Hílio. Quero aqui registrar a presença também da Denise Silva, de Santos Dumont e também do Elton Lino Mendes de São Bernardo, de Juiz de Fora. O Elton é de Juiz de Fora. E registrar também a presença do vereador João Evangelista de Sete Lagoas, que é fundador da Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas. Então fica aí o registro de mais três participantes. Vou passar então a fala agora também para o representante do Governo do Estado, nosso coordenador da Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, Wesley Barbosa. Cinco minutos, a fala é sua, Wesley. Boa tarde a todas e todos aí presentes. Gostaria de agradecer a oportunidade ao nosso amigo professor Wendel e na pessoa dele cumprimento a todas as pessoas que estão na mesa. E é muito bom falar logo depois do nosso subsecretário que nos dá subsídio até para as nossas falas aqui, o Duílio acabou de assumir e temos certeza do compromisso dele na causa da pessoa com deficiência mesmo nesse pouco tempo como também eram os outros subsecretários. Uma questão muito importante que nós colocamos que a gente entende que o Plano Nacional de Vacinação tem uma dificuldade com os imunizantes, só que a pessoa com deficiência não pode pagar por isso. e essa questão de criar um critério em relação ao BPC que não foi criado em nenhuma outra categoria até agora priorizada é um absurdo por não dizer uma palavra um pouco mais forte. Então, a gente foi acionado até pela nossa Secretaria Estadual de Saúde para que a gente possa enviar documentos para que isso seja feito uma correção. uma coisa que a gente enquanto pessoa com deficiência já que está no movimento há muito tempo eu me coloco como militante desde que eu nasci porque eu nasci com a deficiência então a gente batalha no sentido de incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho de forma igualitária e a gente tem uma dificuldade às vezes dessa inserção justamente por causa do benefício de prestação continuada aí num momento em que nós estamos perante uma crise nacional sanitária um critério para proteger essas pessoas é exatamente o critério que é social que muitas das vezes retira a pessoa com deficiência do mercado de trabalho então é na contramão vão chegar algumas pessoas vão falar assim eu não vou voltar a entrar no mercado de trabalho se na hora que a gente tem uma grave crise sanitária eu estou sendo beneficiado então eu não vou sair do benefício e é uma coisa que a gente busca para que a pessoa com deficiência seja incluída cada vez mais no mercado de trabalho e não precise de auxílios então é uma questão muito complicada eu também coloco algumas questões que mesmo não tendo estudos a gente por experiência sabe eu vou dar um exemplo em relação a minha deficiência a minha deficiência não tem as mãos então eu sou obrigado a levar a bota em vários objetos então estou sempre extremamente sujeito a estar sendo infectado por isso que eu estou desde abril dentro de casa desde abril do ano passado com todos os cuidados para que eu não me contamine então é uma questão muito complicada pessoa com síndrome de Down como você vai falar para uma pessoa com síndrome de Down que ela não pode abraçar uma pessoa que entra na sua casa isso é extremamente complicado porque a pessoa que tem o TEA o transtorno do espectro do autismo ela também tem uma questão complicada em relação ao uso de máscara em alguns casos do seu espectro da sua estereotipia então são questões que têm que ser levadas em consideração e temos que sim buscar resolver algumas pessoas deficientes precisam de cuidadores e esses cuidadores podem estar de uma certa forma contribuindo para que a doença seja disseminada e eu costumo dizer que isso que foi colocado é um estudo que se tem de muito tempo é a mais varia social você excluir determinadas pessoas em virtude da sua condição então isso não pode acontecer eu quero agradecer e nós agora junto com a Secretaria de Estado de Saúde estamos buscando a Dra. Janaína foi muito feliz no que ela colocou buscando saídas para que isso seja revisto porque nós precisamos rever isso junto ao plano nacional e vacinação do qual o Estado também faz parte tendo em vista que a competência vai definir a do governo federal então nós não repetindo não queremos pagar por erros que não são nossos se não conseguiu comprar os imunizantes há tempo que estão agora colocando atrás para colocar as pessoas com deficiência não vão pagar por isso não pelo menos nós teremos um trabalho sério no sentido de reverter essa lógica a meu ver dramática e extremamente excludente muito obrigado obrigado Wesley nosso coordenador muito obrigado pela fala vamos passar agora para os seus cinco minutos a fala para o nosso presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência presidente Roberto Carlos cinco minutos Roberto Carlos Roberto Carlos acho que ele está lá já está na escuta aí Roberto boa tarde a todos e todas é é um prazer estar com vocês em nome do professor Wendel presidente da Comissão Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia eu cumprimento todos e a minha fala professor e demais ela é sobre um fato que aconteceu em 17 de 3 de 2020 é e que fala assim Covid-19 quem está protegendo as pessoas das pessoas com deficiência essa fala de Catalina Devandas especialista em direitos humanos da ONU Genebra 17 de março de 2020 pouco foi feito para fornecer as pessoas com deficiência orientação e o apoio necessário para protegê-las durante a pandemia do Covid-19 em curso embora muitas delas façam parte de grupo de alto risco alertou a relatora da ONU para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência eu poderia me alongar muito mais porque o texto dela é muito amplo mas eu quero citar rapidamente aqui a lei brasileira de inclusão foi citado eu não lembro o nome do deputado ele citou o artigo 9 da lei brasileira de inclusão eu quero ir um pouco além eu quero citar o artigo 10 da lei brasileira de inclusão que diz assim compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a vida parágrafo único em situações de risco emergência ou estado de calamidade pública é o que a gente está passando agora que a gente está vivendo a pessoa com deficiência será considerada vulnerável devendo o poder público adotar medidas para a sua proteção e segurança né e aí isso não tem acontecido porque criam-se vários meios várias políticas várias instruções de especialistas pessoas técnicas conhecedoras de fato da ciência né mas quando elas chegam no fato assim para tratar da pessoa com deficiência parece que elas esquecem tudo que elas aprenderam porque a pessoa com deficiência ela naturalmente ela é segregada a gente ouve falas bonitas da gestão a gente ouve falas bonitas de legislador a gente ouve muitas falas bonitas de todos mas na hora de fazer mesmo de fato não faz por quê porque essas coisas elas poderiam ser evitado e poderia ter sido evitado dentro desse plano nacional de imunização a questão da pessoa com deficiência ficar segregada ela está sendo segregada dentro do plano nacional de imunização quando você coloca um grupo prioritário que recebe o benefício da prestação continuada é sabido que a grande maioria das pessoas que recebem o BPC elas têm a deficiência além da deficiência elas não têm comorbidade nenhuma e aí eles colocam um grupo de pessoas que recebem o BPC não que eles não tenham o direito de ser vacinado mas essa avaliação ela vem violar o direito das outras pessoas com deficiência porque tem pessoas que recebem o BPC que tem 20 30 anos e não tem comorbidade nenhuma aí uma pessoa que tem deficiência e tem comorbidade mas ela não recebe o BPC ela fica à margem do seu direito é um exemplo professor Wendel o senhor está me ouvindo? estou te ouvindo estou te ouvindo é um exemplo seu amigo é radialista ou locutor como é que é? radialista então uma pessoa com 42 anos é isso né? se nesse plano de imunização as pessoas com deficiência tivessem os seus direitos respeitados como está na constituição como está na convenção como está na lei brasileira de inclusão muitas pessoas com deficiência não teriam morrido né? teve uma pessoa acho que foi uma deputada que falou que são 20% das pessoas que morreram são pessoas com deficiência deputada num levantamento né? com alguns estados dica-se de passagem já passaram de 30% das pessoas pessoas que foram acometidas pela covid-19 são pessoas com deficiência por que que isso não tem uma amostra? porque aí o governo em si ele teria que responder por essa violação de direito porque é uma segregação né? a pessoa ela tem direito natural pode continuar Robert é uma ligação alguém tá ligando vocês tão me ouvindo né? sim estamos te ouvindo e pra concluir é então é pra concluir eu vou fazer uma pergunta né? finalizo a minha fala perguntando a vocês sobre o que pensam os gestores em relação as pessoas com deficiência quando criam e executam uma política pública de direito humanitária para as pessoas com deficiência tem microfone ligado aí que tá atrapalhando pode continuar foi desligado então é professor voltando finaliza a minha fala perguntando a vocês sobre o que pensam os gestores em relação as pessoas com deficiência quando criam e executam uma política pública de direito para para a pessoa com deficiência ou uma política humanitária é uma pergunta que eles devem fazer quando eles forem sentar no seu gabinete nossa sala tratado matemática para a pessoa com deficiência são coisas que poderiam ser evitadas mas aí a gente chega a esse ponto de tá é mendigando o nosso direito obrigado muito obrigado nosso presidente aí do compede Roberto obrigado aí pela fala Roberto Carlos é a campainha aqui não tá funcionando então eu vou sempre quando terminar aqui os cinco minutos é pedir nosso participante aí que conclua ok porque aqui a sinalização não funcionou agora então eu vou passar aqui a fala para os seus cinco minutos para o senhor Estevam Machado de Assis Carvalho que é o coordenador da defensoria especializada da pessoa idosa e da pessoa com deficiência o Estevam é defensor público coordenador então dessa defensoria especializada cinco minutos Estevam boa tarde a todos obrigado pelo convite queria cumprimentar a todos e a todas que participam dessa audiência agradecer ao deputado professor Wender pelo convite para participar dessa audiência com um tema tão importante como esse eu sou defensor público e coordeno há cerca de onze anos a defensoria especializada da pessoa idosa e pessoa com deficiência então esse tema especificamente de defesa dos direitos da pessoa com deficiência é um tema que a gente está acostumado a lidar queria enaltecer também o trabalho que vem sendo feito pela comissão de defesa da pessoa com deficiência da Assembleia que tem sido de grande valia para essa parcela da população e de fato o que já foi falado aqui é de suma importância a pessoa com deficiência tem prevista em lei prioridade máxima de acesso a qualquer tipo de tratamento médico né e nesse caso específico que a gente vivencia atualmente de pandemia é a pessoa com deficiência deveria realmente estar no topo da cadeia de prioridade na vacinação né foi falado aqui sobre estudos a respeito de mortalidade de pessoas com deficiência etc por exemplo com relação a pessoa com síndrome de Down os estudos que a gente tem atualmente mostram uma mortalidade cerca de 10 vezes acima da mortalidade das demais pessoas então sem dúvida nenhuma a pessoa com síndrome de Down e com outros tipos de deficiência já deveriam ter sido contempladas no plano nacional de imunização há bastante tempo talvez se a gente for parar para pensar friamente o único critério de priorização de vacinação deveria ser taxa de mortalidade e sob esse aspecto a pessoa com deficiência talvez deveria estar antes até da pessoa idosa e olha que eu atuo na defesa tanto da pessoa idosa quanto da pessoa com deficiência mas se a gente levar em conta só a questão de risco de morte as pessoas com deficiência deveriam realmente estar no topo das prioridades para vacinação queria dizer também que a gente na defensoria a gente fez um ofício há algum tempo para a prefeitura de Belo Horizonte solicitando informações e providências a respeito de priorização das pessoas com deficiência na vacinação e a gente recebeu como resposta que já era esperado que a prefeitura de Belo Horizonte segue o plano nacional de imunização mas a gente precisa realmente discutir e tentar alterar de alguma forma para que as pessoas com deficiência e as pessoas que convivem com as pessoas com deficiência possam ser vacinadas da forma mais rápida possível porque como foi dito aqui a gente corre contra o tempo e a cada dia que passa a gente corre o risco de perder pessoas com deficiência em razão de um critério que não foi tão bem estabelecido nesse plano nacional de imunização então eu não vou me alongar na minha fala mas eu queria colocar a defensoria pública à disposição para o que for necessário seja de cobrança pública seja de ajuda às famílias das pessoas com deficiência e mais uma vez agradecer o convite para participar dessa audiência pública obrigado e bom trabalho a todos Muito obrigado Estevam parabéns pelo trabalho à frente da coordenadoria e a gente só tem a agradecer pelo trabalho que a defensoria vem desenvolvendo em defesa das pessoas com deficiência no nosso estado de Minas Gerais e lembrando que a coordenadoria está sempre presente conosco aqui todos os momentos da comissão sempre compartilhando essa luta quero passar a palavra agora para o senhor Washington Luiz Leite Lana que é o presidente da comissão estadual de defesa dos direitos da pessoa com autismo da OAB Ordem dos Advogados do Brasil Sessão Minas Gerais 5 minutos Washington Boa tarde deputado professor Wendel Mesquita cumprimento a todos através da sua pessoa e analteço não somente o trabalho que vossa excelência conduziu na Câmara Municipal de Belo Horizonte mas também que vem conduzindo aí na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais como deputado e também como presidente dessa comissão deputado eu sou presidente da comissão estadual de defesa do direito da pessoa com autismo da OAB do Estado de Minas Gerais e também sou membro dessa comissão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados da OAB Nacional é de suma importância esse debate a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência que é a lei 13.146 ela já obriga o poder público a reconhecer as pessoas com deficiência como pessoas vulneráveis e adotar medidas ideais e cabíveis para que possa vir a protegê-las de acordo com as situações pertinentes essa questão da maior vulnerabilidade eu vejo que é a questão do deputado do deputado do contágio que inclusive foi muito bem esclarecido aqui eu esqueci o nome da pessoa que chegou a falar que são no contágio das pessoas que são cuidadoras dessas pessoas com deficiência porque tem aquelas pessoas que elas cuidam dessas pessoas com deficiência e elas também não estão vacinadas então nós não temos que falar somente da vacinação eu vou muito mais além disso nós não temos que falar somente da vacinação das pessoas com deficiência mas também daquelas pessoas que cuidam daquelas pessoas que são as pessoas deficientes que muitas vezes não conseguem aí desculpa vocês estão me escutando? desculpa meu telefone estamos te escutando desculpa deputado desculpa e nós temos que cuidar desse contágio já daquelas pessoas que cuidam das pessoas com deficiência então nós temos que tratar de maneira desigual as pessoas na medida de suas desigualdades então por isso o professor Wendel que é de suma importância o estado hoje fazer o planejamento da vacinação dessas pessoas do estado planejar para vacinar as pessoas que cuidam daquelas pessoas com deficiência e nós logicamente estamos aqui para que nós possamos acoplar ajudar aí no que tange juridicamente para que nós possamos lograr isso nessa demanda mas a comissão de defesa dos direitos da pessoa com autismo ela se coloca inteiramente à disposição da comissão da assembleia legislativa do estado de unidades gerais também eu esqueci de cumprimentar o deputado Zé Guilherme fui prontamente recebido em Brasília pelo filho do deputado Zé Guilherme deputado federal Marcelo Aro onde entreguei para ele alguns pleitos da causa autista inclusive quero referendar aqui que o deputado federal Marcelo Aro até mesmo ingressou com uma propositura legislativa que foi pleito da comissão do OAB do estado de Minas Gerais de defesa dos direitos da pessoa com autismo e também do conselho federal da ordem dos advogados e nos colocar inteiramente à disposição do que vocês precisarem para uma causa muito obrigado Washington agradecemos sua participação muito importante para esse debate para essa audiência vou passar agora a fala para Eugênia Ribeiro Valadares Eugênia é médica pediatra e geneticista professora titular da faculdade de medicina da universidade federal de minas gerais UFMG e membro da comissão de defesa do direito das pessoas com doenças raras da OAB minas gerais cinco minutos Eugênia boa tarde a todos boa tarde professor deputado Wendel boa tarde Eugênia e o deputado também José Guilherme com quem já estivei junto boa tarde a todos os presentes eu estou aqui aprendendo muito com todos os grupos porque covid é um assunto novo e a gente é novo para todo mundo está tudo sendo implementado e tem que ser muito discutido as doenças raras com as quais eu trabalho como geneticista e 80% das doenças raras são doenças genéticas elas envolvem são doenças em geral multissistêmicas afetam as vezes o sistema nervoso da deficiência mental muito frequente mas nem todas pode ter uma doença uma fibrose cística que afeta só o pulmão tem outras doenças que afetam os erros inatos do metabolismo que afetam todos os órgãos do organismo muito frequentemente então inclusive ligado a imunodeficiência às vezes o paciente tem uma imunodeficiência secundária à doença de base não é que ele tem uma imunodeficiência permanente mas ele pode não estar produzindo normalmente as imunoglobulinas e aí são pacientes muito vulneráveis tanto os pacientes com síndromes dismórficas quanto aqueles com erros inatos do metabolismo ou as outras doenças raras também que é ligado a imunodeficiências a doenças autoimunes e infecciosas é esses é muito importante a gente ver que o tipo de vacina que tem sido usado aqui no Brasil e no mundo nenhuma delas tem de vírus vivo atenuado então não tem problema para os pacientes é importante saber que a vacinação é recomendada para todos os pacientes com doenças raras esse ano o diretor lá do NIA do Ministério da Saúde lá nos Estados Unidos o Francis Collins ele é um médico geneticista e falou para aliança genética do mundo inteiro fez uma reunião e falou vacinem quando estava tendo aquele problema todo com vacina vacina não vacina vai fazer mal ou não ele falou vacinem todos então nós temos que batalhar mesmo pela vacinação de todos achei muito interessante os levantamentos que foram feitos aqui em relação ao BPC vacinar só quem tiver BPC isso eu acho que tem que ser revisto mesmo e a gente pensar que os pacientes com doenças raras muitos não estão tendo tratamento médico adequado durante essa pandemia muitos estão dentro de casa escondidos dentro de casa e nem o sistema de saúde está funcionando tão bem para atender os pacientes eles ficam mais vulneráveis ainda não é tiveram uma ruptura do controle médico e lembrar também dos cuidadores não interessa só os pacientes os cuidadores tem que ter a vacinação também porque tem que pegar a base toda não é eu quero agradecer não vou estender muito acho as falas aqui foram tem sido muito proveitosas e eu quero ouvir mais de vocês boa tarde a todos muito obrigado agradeço pela participação pela fala importante a nossa querida Eugênia professora da UFMG e também membro da comissão da defesa do direito das pessoas com doenças raras da OAB vou passar aqui agora a fala para o Anderson Luiz Coelho que é presidente do conselho regional de fisioterapia e terapia ocupacional de Minas Gerais cinco minutos Anderson Muito obrigado professor Wendel e demais deputados e colegas que acompanham e participam aí da audiência acho que inicialmente cabe a gente alertar mais uma vez que não há um cronograma definido para essa imunização da população com deficiência nem nacionalmente nem nível estadual em Minas Gerais a vacinação desse grupo ainda é excipiente a primeira recomendação para incluir as pessoas com deficiência aconteceu somente na última remessa de doses que o governo federal mandou para o Estado então assim há dúvidas também sobre a forma como será adotada para convocar como fazer para comunicar com essa população com deficiência a se vacinar a gente está acompanhando aí que muitas pessoas inclusive não têm acesso à internet como a PBH está fazendo essa questão de cadastro antes então assim dificuldades de comunicação e acesso de acessibilidade elas precisam ser consideradas nós temos especial preocupação com as pessoas com síndrome de Down as quais apresentam risco elevado de complicações pela Covid e uma expectativa de vida reduzida a vacinação da população com deficiência ela é um desafio temporário que confirma a necessidade de uma articulação permanente entre seus e suas em todos os municípios outro aspecto que não pode ser ignorado e a gente precisa estar considerando é a importância da realização do censo do IBGE ainda em 2021 pois trata-se de um instrumento fundamental para conhecimento da realidade brasileira e para o planejamento dessas políticas públicas sem estatísticas oficiais atualizadas e transparentes a ação estatal se torna menos eficiente e mais distante da necessidade da população por fim manifestamos o apoio do COMPED-MG do CREFITO 4 a avuição de descumprimento de prefeito fundamental ADPF apresentada ao Supremo Tribunal Federal nesta semana pela Organização Nacional de Cegos do Brasil OMCB a Fraternidade Cristã de Pessoas com Desicência FCB e a Organização Nacional de Entidades Deficientes Físicos no Brasil OMEDES bom essa ADPF deve ao fato de que o Ministério da Saúde emitiu uma nota técnica restringindo vacinação apenas aquelas pessoas com deficiência permanente que recebem o benefício de prestação continuada BPS assim como as entidades autoras da ação consideramos que o BPC não é um critério que alcance todas as pessoas com deficiência em estado de miserabilidade do país aliás a Organização Mundial de Saúde também entende o óbvio que nós defendemos ou seja todas as pessoas com deficiência são mais vulneráveis em cenários de calamidade conforme essas três inscrições argumentam na ADPF em nenhum outro grupo prioritário idosos pessoas com comorbidades etc por critério de renda para determinar o direito à vacinação afinal constituição de 88 é absolutamente clara ao determinar que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado bom para a gente não nos perder mais já me sinto contemplado em muitas falas queria agradecer muito a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da Assembleia por mais essa oportunidade de participação do CRECIS 4 do COMPED e das associações aí que representam a defesa dos direitos da pessoa com deficiência muito obrigado viu muito obrigado Anderson vou passar agora a palavra para o senhor Luiz Felipe Meijon advogado que neste ato representa o presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da OAB Minas Gerais Tiago Elton que também é membro da comissão nacional dos direitos da pessoa com deficiência no conselho federal da OAB 5 minutos Luiz Felipe Boa tarde presidente professor Wendel Boa tarde a quem cumprimento os demais presentes faço aqui uma exceção para cumprimentar minha amiga Denise Martins também integrante da comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência da OAB Minas Gerais e também a Mariana filha figura presente aí que merece uma cadeira cativa na casa legislativa bom a pessoa com deficiência a discriminação para com a pessoa de consciência ela é histórica infelizmente o resultado é o que foi citado o vossa excelência o óbito que trouxe aí a perda do colega Juninho e nós não podemos enquanto sociedade e eu vejo aqui que nós temos somos muitas vozes muitas pessoas muitas instituições a política pública envolvida nós não podemos conduzir e coadunar com a forma com que a prefeitura vem colocando a pessoa com deficiência à margem não posso deixar de falar aqui da lei brasileira de inclusão em que ela é clara ao dizer do acesso à saúde o acesso prioritário quero compartilhar aqui com todos que a comissão de defesa dos direitos da pessoa com deficiência confeccionou um ofício ele já está pronto foi encaminhado à diretoria da OAB esse ofício é direcionado para o secretário de saúde da prefeitura da capital e acompanhando o colega doutor Estevam nos nossos requerimentos também incluímos a importância da vacinação das pessoas mãe solo como dito pelo doutor Estevam não é simplesmente a pessoa com deficiência quero também aqui deixar o meu agradecimento às comissões temáticas da OAB que estão aqui presentes é muito importante a participação desses operadores de direito mostrando aí que a OAB ela se faz presente também nessa causa que é importante para todos os estados deixo aqui meu abraço a todos muito obrigado muito obrigado agradecemos aí sua participação Luiz Felipe também leve um abraço aí ao nosso amigo Tiago Elton também um grande defensor do segmento vou passar aqui então para seus cinco minutos a fala para o senhor José Savieto Pereira Barbosa que é representante da associação Azateia né então cinco minutos aí José Savieto Ok obrigado Boa tarde a todos eu saúdo aí a iniciativa né dessa comissão de realização dessa audiência pública eu cumprimento aí os colegas de associação que estão presentes tá certo eu hoje além de ser um membro voluntário da Azateia eu participo também como conselheiro do conselho municipal das pessoas com deficiência de Belo Horizonte né eu desenvolvo um trabalho lá na mesa diretora e atualmente estou como presidente do conselho tá em primeiro lugar eu quero informar que eu estou na minha casa em ambiente seguro portanto eu estou sem máscara e eu estou na sala da minha casa né ao fundo tem uma parede branca eu sou uma pessoa clara e tenho cabelos brancos ok professor Wendel deputado Wendel eu transmito meus sentimentos pela perda aí do amigo né e também transmito meus sentimentos a todos nós mineiros né e brasileiros que perdemos pessoas que estamos perdendo pessoas nessa nessa pandemia eu sei do que eu estou falando porque eu tive caso próximo de mim aqui na família de acometidos com covid que felizmente conseguiram recuperar restaurar a saúde bom o que eu coloco aqui né principalmente para os gestores públicos presentes na na reunião os que operam de fato os os trabalhos né na parte de saúde na parte de direitos humanos presentes aqui eu quero colocar dois aspectos importantes em relação a necessidade né da revisão dos critérios revisão do critério de ordem de vacinação das pessoas com deficiência o plano nacional né de imunização ele está na sexta revisão esse plano nacional um plano extenso que vem sendo escrito e reescrito desde novembro do ano passado ele está na sexta revisão se ele está na sexta revisão é porque ele vem sendo aprimorado ele vem sendo revisto e se ele está sendo revisto porque também aqui em Minas Gerais os gestores de Minas Gerais de Belo Horizonte não podem fazer as devidas revisões e ajustes necessários e aqui eu trago as necessidades para as pessoas com deficiência em fevereiro desse ano eu levei para a Secretaria Municipal de Saúde demandas das associações de cegos de Surdos de Minas Gerais e a Associação de Sérgio de Santa Luzia onde eles explicitam as vulnerabilidades presentes dos deficientes visuais e dos deficientes auditivos no seu ir e vir dentro de casa e nas necessidades nos momentos em que precisam de um atendimento médico por exemplo o deficiente auditivo ele fica muito exposto numa necessidade de um atendimento médico hospitalar ou num posto de saúde ele está muito exposto porque ele não tem com quem interagir com quem se comunicar as pessoas cegas por seu turmo elas têm muita dificuldade na rua elas dependem muito do contato e do tato então fica difícil criar um critério que envolva escala social com todo respeito que as pessoas com deficiência que fazem uso do BPC que estão cadastradas no BPC elas também são igualmente oferecedoras e necessitam da priorização mas não podem as demais pessoas por mais que já tenha sido falado aqui a LBI está repleta de artigos aqui que não que não favorece a classificação social na preferência das pessoas com deficiência então é muito importante os gestores que estão presentes aqui da área de direitos humanos e da área de saúde nós estamos todos aqui voltados para dar soluções importantes e objetivas tá certo é importante que isso seja revisado em Minas Gerais e em Belo Horizonte na Carta Mineira eu peço um olhar especial de vocês para isso aí também coloco aqui um segundo ponto relativo a comunicação o colega Anderson ele citou o colega Anderson do Conselho ele citou aí a questão da comunicação em Belo Horizonte a comunicação ela precisa ser melhorada ela precisa ser olhada como um aspecto muito importante para os esclarecimentos das pessoas com deficiência esclarecimento dos cuidadores e esclarecimento dos familiares das pessoas com deficiência entendeu a entrada de informação e a saída de informação nos sites da prefeitura por mais qualificada que seja ela não é suficiente tem que se ampliar a comunicação em Belo Horizonte no estado de Minas Gerais de uma forma direta certo não somente através de entrevistas não somente através de entrevistas a comunicação direta pelo estado isso faz parte de um plano de imunização então eu peço aqui que que Minas Gerais através dos seus gestores que Belo Horizonte através dos seus gestores tenham um olhar sobre isso tá certo e ampliem acertem a comunicação com os mineiros e com os belo-horizontinos essa solicitação que eu faço agradeço a oportunidade pela fala muito bem agradeço aí nosso representante da azateia vou passar agora também a fala para os seus cinco minutos tá ok para a senhora Vânia Maria da Silva Melo que é coordenadora geral do fórum de defesa dos direitos da pessoa com deficiência do colar metropolitano e do vale do aço de Minas Gerais cinco minutos Vânia Boa tarde professor Wendel Boa tarde é um prazer estar aqui com todos vocês cumprimento a todos e me faço muito feliz nessa presença na tarde de hoje representando o colar metropolitano do vale do aço nós temos aqui o fórum de direitos da pessoa com deficiência da qual hoje estou coordenadora geral deste fórum é corroboro de todas as falas das pessoas que me antecederam professor Wendel é a gente né tenha certeza que nós temos aí a lei brasileira de inclusão que nos concede aí é vislumbrar os direitos principalmente no atendimento prioritário e no direito à vida e eu gostaria de destacar essa palavra direito todos nós sabemos do direito da pessoa com deficiência mas para que a gente tenha o direito garantido da pessoa com deficiência nós temos que lutar muito por esse direito infelizmente algo que é constitucional algo que está previsto nas legislações mas se a gente não brigar por ele ele não acontece ele não vem neste momento de pandemia eu sou também mãe de uma pessoa com deficiência ele tem síndrome de Down ele tem 33 anos no mercado de trabalho e ele está há um ano praticamente quatro meses dentro de casa e a gente pensa aí no plano nacional de imunização né e nós estamos buscando como todos né essa priorização da vacina para as pessoas com deficiência e nessa jornada do fórum aqui na nossa região nós temos buscado junto as secretarias municipais a secretaria regional o que que se pode ser feito né e as respostas como bem destacou o doutor Estevam aí as respostas sempre vem que nós estamos seguindo o plano de imunização a nossa tristeza é que nós não fomos ouvidos em algum minuto né desse planejamento nós não fomos ouvidos para saber como que se estabeleceria essa prioridade para o atendimento da pessoa com deficiência quando uma lei diz que a pessoa com deficiência ela tem prioridade né ela está aí no grupo prioritário de atendimento então eu penso que neste momento parabenizando o senhor por essa principalmente por essa audiência pública onde nós estamos aqui com vozes muito representantes pelo Estado todo eu acho que é uma unificação dos nossos desejos que são comuns de ter um trabalho representativo para sair com um posicionamento unificado daquilo que precisamos efetivamente organizar e estruturar para que isso aconteça o mais rápido possível em tempo de evitar mais óbitos evitar mais perdas e lembrar que disso tudo nós temos ainda as violências ocultas em relação a esse processo que está aterrorizando a todas as famílias falamos aí dos cuidadores não podemos esquecer jamais dos cuidadores essas famílias têm às vezes dois três né pessoas com deficiência e aí a gente pensa nesses pais que estão aí desesperados sem suas alternativas de atendimentos de orientações então eu acho que nós precisamos fazer uma força maior principalmente com essa oportunidade que o senhor nos traz nessa tarde de hoje para unificar as nossas ações engrossar esse nosso posicionamento na busca de uma orientação que seja também comum né eu faço aqui um apelo que a gente tenha uma orientação comum que o norte do estado não faça uma coisa e o sul faça outra né que a gente tenha uma orientação comum atendendo as necessidades específicas da pessoa com deficiência é muito engraçado a gente pensar que para as outras fases de atendimento não se teve nenhuma nenhum condicionamento para receber a vacina e logo na pessoa que tem mais vulnerabilidade a um condicionamento para receber a vacina penso que precisamos nos unir realmente para esse atendimento fico muito agradecida pela oportunidade e contamos né com uma força maior nessa tarefa muito obrigada pela participação e parabenizo pela ação muito obrigado Vânia só registrando que a gente está aqui com vários internautas participando conosco aqui ao vivo no portal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem aqui o Romérito Costa de Belo Horizonte que enviou aqui uma pergunta para os membros do governo pergunta muito interessante que posterior a fala aqui que já estamos quase terminando aqui as falas dos convidados nós retornaremos com a nossa subsecretaria com o subsecretário de direitos humanos também e o coordenador da nossa coordenadoria para que possam também responder aí os questionamentos advindos da fala de todos os nossos convidados e a pergunta do Romérito acho que é uma pergunta de todos nós que ele faz aí para os representantes do governo qual a competência do governo de Minas Gerais para mudar e fazer um plano de vacinação mineiro que contemple as pessoas com deficiência e em segundo os municípios serão obrigados a seguir esse plano o plano mineiro que é inspirado lá no plano nacional então os municípios serão obrigados a seguir esse plano caso essa mudança ocorra por exemplo se houver essa mudança os municípios são obrigados a seguir esse plano então uma pergunta bem interessante que ao final das participações aqui a gente vai voltar aí para os representantes do nosso governo estadual para que possam trazer uma luz a essa pergunta agradecer a todos que estão participando temos várias outras perguntas aqui a Carla da cidade Betim perguntando aqui quando vai sair a vacina para os deficientes acima de 15 anos acho que isso é importante também depois a gente esclarecer aí pelos membros do governo se está aí previsto essa questão também abaixo de 18 anos e vou pedir licença vocês aqui dois minutinhos só para a gente aproveitar a presença do nosso querido deputado doutor Paulo membro dessa comissão acho que a Ana Paula também está sintonizada está conosco aí também só para que a gente possa aprovar um requerimento aqui porque senão a gente perde pode perder o quórum aqui às vezes o doutor Paulo nossos integrantes da deputada Ana Paula está com outro compromisso mas aproveitar que eles estão aqui acompanhando até esse momento só para a gente aprovar um requerimento vice-presidente que eu vou propor aqui neste instante que é um requerimento vou dizer aqui a nossa assessoria vou fazer de forma verbal por gentileza é um requerimento solicitando a Secretaria de Estado de Saúde uma reunião urgente da comissão da defesa dos direitos da pessoa com deficiência desta casa com o secretário de saúde e sua equipe para que a gente possa levar tudo aquilo que nós escutamos aqui nessa audiência para que a gente possa dar seguimento com urgência e gerar frutos nessa audiência afinal de contas estamos aqui há mais de uma hora todos aqui representantes de altíssima qualidade do segmento do segmento das pessoas com deficiência da OAB de várias associações estão aqui até esse instante trazendo um enriquecimento muito grande nesse debate e nós precisamos dar continuidade com urgência nessas demandas por isso acho super necessário deputado Zé Guilherme que essa comissão junto com o doutor Paulo junto com a deputada Ana Paula com os membros tanto titulares quanto suplentes que quiserem acompanhar e os deputados também defensores da causa como deputado Rafael Martins e tantos outros que possam que queiram nos acompanhar no secretário de saúde para a gente levar então as sugestões advindas da fala de todos vocês então em votação requerimento da reunião com o secretário de saúde como vota aí o deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente muito bem como vota nosso vice-presidente deputado Zé Guilherme pela aprovação senhor presidente ok então eu também voto pela aprovação então fica aprovado o requerimento de solicitação da reunião urgente da comissão com o secretário de saúde segundo requerimento tá de minha autoria eu estou propondo aqui a discussão do plano da terceirização da educação em Minas Gerais e municipalização das escolas estaduais no âmbito da educação especial rapidamente aqui traduzindo nós estamos passando aí no estado um processo de terceirização onde já está previsto um plano um projeto piloto de três escolas duas em Belo Horizonte e uma em Sabará que vai ser aí dado a gestão de uma ONG tá do terceiro setor então isso está trazendo uma série de mudanças e como professor e defensor da categoria professor desde os 17 anos eu não posso deixar de discutir aqui nessa comissão essa temática muito importante além da municipalização que o governo está propondo aí para várias escolas para vários municípios mais de 400 escolas no estado de Minas Gerais que ainda oferece um ensino fundamental nos anos iniciais e essa discussão eu estou propondo aqui na comissão que seja feita pelo foco pelo olhar da educação especial afinal de contas nós temos aí um número considerável de alunos com deficiência e de professores especializados especialistas professores de apoio da sala de recursos que altera significativamente a vida dos alunos e dos professores da educação especial por isso estou propondo esse requerimento que também se trata de uma temática urgente e colocarei em votação ah sim deixa deixa eu só passar a presidência aqui né voltando o primeiro requerimento né o requerimento primeiro é de autoria tanto minha mas é do Zé Guilherme também o primeiro é a gente apoia em conjunto aí o deputado doutor Paulo também então tá então o primeiro está tudo ok né o primeiro já está aprovado conforme votação porque foi requerimento de autoria da comissão né doutor Paulo Ana Paula Siqueira e do deputado Zé Guilherme e o presidente dessa comissão este segundo requerimento que eu acabei de rapidamente aqui esplanar eu vou passar aqui então para que o nosso vice-presidente possa fazer conduzir a votação uma vez que o requerimento é de minha autoria obrigado senhor presidente como vota o requerimento em votação como vota o requerimento o deputado doutor Paulo voto sim senhor presidente como vota o requerimento o deputado o professor Wendel voto sim presidente presidente deputado Zé Guilherme também voto sim devolvo a presidência para o deputado professor Wendel muito bem então aprovado esse requerimento importantíssimo onde vamos reunir aqui diversos professores do estado de Minas Gerais para debater esses dois projetos da terceirização da educação e também da municipalização último requerimento de autoria da deputada Ana Paula Siqueira membro efetivo dessa comissão que pede seja encaminhado à Universidade José do Rosário Unifenas pedido de providências para que em observância a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência promova as adequações necessárias das aulas remotas dos cursos ofertados pela instituição disponibilizando-as com transcrição por meio da estenotipia o único método que cumpre o que é exigido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas da BNT que permite a completa compreensão do conteúdo ministrado pelos alunos deficientes auditivos oralizados então fica aí este é o requerimento em votação como vota o deputado Zé Guilherme pela aprovação presidente como vota o deputado doutor Paulo voto sim pela aprovação senhor presidente eu também voto sim então fica aprovado o requerimento de autoria da deputada Ana Paula continuando gente já estamos aqui chegando ao final das falas e aí retornaremos a fala para nossa subsecretária nosso subsecretário também o coordenador da coordenadoria do governo do estado então estamos terminando aqui temos só mais três pessoas que vão fazer o uso da palavra então agora eu vou passar aqui para que possa usar aqui os seus cinco minutos está ok deixa eu ver quem está inscrito aqui o próximo tá Vivian Goulart Dutra segunda vice-presidente da comissão de defesa dos direitos da pessoa com autismo da OAB Minas Gerais cinco minutos Vivian Boa tarde a todos boa tarde deputado Wendel Mesquita parabéns pela iniciativa e eu parabenizo a todos aqui que falaram falaram muito bem e vou só fazer um complemento além de de advogada e membro da comissão das pessoas com autismo eu me ingressei nessa comissão porque eu vivi a possibilidade de ter um filho autista então e hoje também sou coach de vida então é interessante as pessoas entenderem um pouco o contexto de uma mãe o contexto de uma família que eu acho que às vezes uma lei um projeto ele não é muito bem aceito porque as pessoas não tem noção do que é a realidade de quem vive esse processo né e a gente sabe que que não é fácil existem muitos pais aqui muitas mães aqui que batalham muito e que por isso né seus filhos estão ali em andamento desenvolvendo muito bem mas que a realidade brasileira não é essa né quando uma lei ela traz aqui que a vulnerabilidade das pessoas né com deficiência ou com autismo ela está relacionada com a idade o que a gente percebe é que as pessoas não estão conectadas com esse universo né elas realmente estão ali só para fazer um trabalho técnico né cronológico e que para resolver alguma questão né e não mesmo abordando a questão da saúde mental né a vacinação ela aborda a questão da imunização eu não pego eu transito eu socializo mas é saúde mental a OMS ela define saúde mental como estado de bem-estar físico mental e social e não somente a ausência de enfermidades né e aqui como mãe né de uma criança que poderia ter sido autista mas vivenciando essa realidade das mães o que acontece hoje as crianças né elas não estão incluídas nesse grupo de vacinação crianças adolescentes até adultos né elas estão afastadas da escola elas estão afastadas de todas as terapias que elas poderiam ter acesso e minimizar as condições que elas vivem né e quer dizer então a criança não pode sair não pode fazer nada consequentemente o pai e a mãe também estão completamente isolados porque no momento de crise de surto essa criança que está sem acesso a terapia ela já regrediu ela ficou um ano sem tratamento sem atendimento psicológico e assim os pais perderam sua saúde mental né assim crianças obesas crianças com autismo em grau severo que tomam banho o dia inteiro regressão de fala então estou trazendo um pouco aqui do aspecto concreto da coisa né porque às vezes um agente da saúde de outros departamentos aí né eles não conseguem transcender esse dia a dia essa essa questão psicológica que acaba com a família as famílias hoje elas não vivem elas estão sobrevivendo né principalmente os pais e as mães então o meu apelo aqui né como todos disseram seria a revisão né do plano a inclusão mesmo dos deficientes junto com os autistas nessa nessa leva né de vacinação e revisar mesmo o nosso pensamento né eu acho que é muito bacana ver aqui né várias instituições juntas então significa que nós temos empatia né que nós não estamos alheios a uma questão que já foi muito esquecida há muito tempo né então eu agradeço a presença da comissão aqui e reforço mesmo que né essa inclusão dos autistas nessa vacinação é mesmo com a finalidade de de contribuir um pouquinho com a dignidade dessas famílias né e com a liberdade de ser e de viver né que todos nós temos e que já está garantida pela constituição já há algum tempo muito obrigada boa tarde a todos muito obrigado Vivian obrigado pela fala importante colocação trazida aí por você e por por outros né que fizeram uso da palavra aqui nessa audiência e pode ter certeza né nosso vice-presidente que essa comissão está bem imbuída na defesa né das pessoas com autismo e pode ter certeza que nesse encontro da comissão que estaremos com o secretário vamos solicitar que isso seja uma prioridade máxima a gente sabe hoje né quantos filhos quantas pessoas tem aí o autismo e que precisam necessitam de verdade também dessa vacinação como vários segmentos aí também das doenças raras que iremos defender nesse encontro com o secretário de saúde vale lembrar aqui hoje ontem hoje se eu não me engano hoje foi aprovado na alerje né na assembleia legislativa do rio de janeiro um projeto de lei que segue para o governo do rio de janeiro criando aí no rio de janeiro a prioridade para vacina para todas as pessoas com deficiência então rio de janeiro deu um passo importante e minas também precisa dar esse passo importante para que se não conseguirmos aí que o governo aprove a prioridade para todas as pessoas com deficiência mas que a gente tenha um equilíbrio de chegar realmente naquelas pessoas como diz nosso presidente do compede Roberto para que a gente possa realmente atender as pessoas que estão prioritárias dessa vacina porque é muito triste a gente acompanhar como eu acompanhei ontem a perda de pessoas tão queridas né no estado de minas gerais porque até hoje não chegou a dose da vacina para essas pessoas então pode ter certeza que eu nosso vice-presidente toda a comissão doutor Paulo e os membros permanentes e suplentes da comissão estaremos lá nessa reunião realmente imbuídos de sair de lá com notícias positivas e urgentes da implementação dessa urgência lá na ponta para mudar a realidade das pessoas com deficiência e esse é o nosso propósito estamos terminando aqui eu já vou retornar para a secretária mas temos aqui também duas últimas pessoas que vão participar eu vou passar a palavra aqui para a senhora Regina Salomão a gente ouviu aqui as instituições ouvimos aqui a OAB várias organizações mas vamos ouvir agora Regina que é mãe da Ana Luíza a Ana Luíza tem uma doença rara e vamos ouvir agora o depoimento de uma mãe o que é viver lá no dia a dia sem ter a vacina e também com as agrúrias advindas aí do nosso sistema de saúde cinco minutos Regina boa noite boa noite professor boa noite sou mãe da Ana Luíza e assim como vocês já estão falando da vacina né a Ana Luíza ela tem ela tem artrite reumatóide tem lúpus então ela ela faz tratamento desde os três anos de idade hoje ela tem vinte e cinco anos e tá difícil esse ano ver quando começou né a gente tá dentro de casa afastou de todo mundo afastou de todo mundo porque assim eu fico em pânico né com medo porque assim às vezes as pessoas falam assim ah o artrite o lúpus não é uma doença assim mas o caso dela sim porque ela é muito agressivo tá ela tem imunidade muito baixa qualquer coisa que ela tem ela tem que ficar internada e assim os remédios né ela já tomou muito muitos remédios com imunossupressor e é uma luta então assim a gente tá precisando da vacina sim mas ela já ela já já teve um AVC então ela tem ela faz acompanhamento com muitos médicos lá no hospital das clínicas ela acompanha com reumatologista ela acompanha com cardiologista né com gastro então assim a vida tá muito difícil porque como você vai deixar a gente é pastor de todo mundo é uma né uma jovem né de 25 anos então assim a gente é muito difícil e a partir de agosto os médicos dela entrou com um novo remédio que tá dando muito certo só que assim hoje eu sei que a prioridade é falar da vacina mas esse remédio tá dando muito certo mas eu não consegui porque o estado não dá o remédio e tá na união né e assim a gente tá conseguindo por doação de amigos porque eu não tenho condição de comprar o remédio o remédio custa 730 reais 50 comprimidos ela precisa tomar são 6 comprimidos por dia que ela toma tá então assim eu tô torcendo muito que ela consegue tomar a vacina pra ver se as coisas vão melhorando mas é muito difícil igual eu tô vendo o pessoal falando aí é muito difícil a gente que tem filhos né tem gente com com doença assim rara porque é complicado tudo é complicado então eu fico assim sem saber o que fazer sabe então eu queria até ver botar ela já fez cirurgia dos pés porque tudo afetou eu vou colocá-la perto aqui né pra vocês verem aquela carinha dela então é então nós estamos nessa luta aí professor e muito obrigado por ter me dado a oportunidade de falar tá obrigado mesmo muito bem nós que agradecemos a comissão agradece sua participação Regina né importante também a gente ouvir as mães que vivem aí a realidade do dia a dia né pra mostrar aqui também nessa audiência bem vou passar aqui pra Maria Juliana deixa eu só achar aqui a Maria Juliana Maria Juliana de Oliveira Silva ela é presidente do Instituto Um Minuto Pela Vida e coordenadora de ações sobre doenças raras no estado de Minas Gerais cinco minutos Maria Juliana boa noite a todos gostaria de agradecer ao professor Wendel né por esse importante e necessário debate ao Cláudio que é um paciente de neurofibromatose muito atuante aí nas doenças raras a todos os gestores parlamentares que estão presentes e principalmente a todos os amigos e parceiros aí que estão à frente de alguma instituição que hoje estão aqui sendo voz para milhares de pessoas que precisam e que não tem tido espaço para lutarem pelos seus direitos o Instituto Minuto Pela Vida ele atua dez anos no direito das pessoas com doenças raras no Brasil e fora do Brasil e eu fui mãe de uma criança com doenças raras e a síndrome de Meigs uma doença muito rara infelizmente o Otávio faleceu aos seis anos de vida é pessoas com doenças raras elas já vivem em uma situação fragilizada elas já enfrentam batalhas diárias pela luta né da vida delas e pessoas com síndrome de Down doenças raras deficiência espectro autistas essas pessoas estão trancadas dentro de casa gente há mais de um ano é triste você escutar os áudios que a gente recebe a realidade dessas pessoas sem poder ir para suas terapias que são essenciais para a vida delas e mais do que isso sem nenhum plano de suporte de nenhuma esfera nem municipal nem estadual e nem federal elas estão em casa abandonadas sem nenhum suporte nem médico nem financeiro de nenhuma dessas esferas pais que abandonaram empregos para acompanhar os seus filhos essa luta que estamos vivenciando mundialmente né pela vida contra a covid-19 pessoas com doenças raras elas já vivem isso diariamente em todas as esferas de sua vida constantemente elas lutam pela vida eu fico imaginando o desespero dessas mães porque se o meu filho fosse vivo eu também estaria desesperada ele passava uma semana em casa e passava uma semana no hospital já tinha uma saúde extremamente fragilizada então era muito difícil a gente lidar com todas as demandas e necessidades que ele tinha recentemente uma das minhas famílias a mãe e o pai pegaram covid a criança ela ficou presa dentro de casa sem com a terceira pessoa cuidando dela e esse pai lutou por dois meses pela vida e a mãe ficou 15 dias sem essa criança agora imagina o que é para os dois cuidadores ficar sem ver um filho que é totalmente dependente em tudo em tudo para ser cuidado para ser alimentado para trocar fralda para tomar banho então eu queria reforçar aqui o que todos os amigos já falaram nessa fala a prioridade nesses critérios de vacinação a necessidade de imunizar não só as pessoas com doenças raras deficiência autismo síndrome de Down como também os seus cuidadores que estão ali diariamente por favor não esperem passar por um problema de ter uma deficiência ou uma doença rara na família de vocês para lutar pela vida dessas pessoas que já lutam diariamente para serem respeitadas e para terem os seus direitos respeitados na justiça e na sociedade obrigada gente muito obrigado Maria Juliana obrigado pela fala tão importante aqui para a audiência então eu vou passar aqui a fala para a senhora Denise Martins Ferreira ela é psicóloga e presidente da Associação Mineira de Amigos e de Pessoas com Epilepsia cinco minutos Denise Boa noite professor Wendel obrigada boa noite a todos e todas eu quero aproveitar esses poucos minutos para reforçar a minha atuação como mãe de uma pessoa com uma doença rara não diagnosticada deficiência intelectual e mental e nesse lugar uma pessoa que inclusive eu tenho uma irmã também com deficiência intelectual e epilepsia de difícil controle que é mais dependente do que a minha filha que está aqui ao lado e eu corroboro com todas as falas e a minha grande bandeira de luta nesses últimos meses tem sido do olhar para o cuidador o cuidador eu aqui em casa sou a única pessoa responsável idosa pelas duas pessoas com deficiência eu como idosa já tomei a vacina mas se eu tivesse 40 anos eu pegasse a covid eu fosse para o hospital e lá ficasse com quem eu ficar as duas as duas pessoas que são totalmente dependentes de mim além da questão financeira tem os cuidados de vida diária e que não é nada que 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 é substituível então eu peço muito para que vocês olhem é incluam né nos requerimentos da secretaria de saúde a vacinação para os cuidadores e é na mesma lógica dos cuidadores da primeira linha da vacina da prioridade que foram os acamados todos os cuidadores tanto os familiares quanto os cuidadores profissionais eles foram eles foram vacinados porque nós cuidadores de pessoas com deficiência ainda não estamos contemplados pessoas que podem ficar sozinha sem o o esteio da família eu tenho também muita preocupação com o que foi colocado aí na prefeitura como definição de pessoa com deficiência copiaram da lei brasileira de inclusão mas depois fizeram algumas decodificações que são perigosas se acontecer da pessoa chegar lá e uma pessoa um técnico do serviço de saúde não entender exatamente o que é uma pessoa com deficiência e for espelhar no que está escrito como decodificação da lei brasileira de inclusão muitas pessoas não vão ser vacinadas mesmo elas sendo pessoas com deficiência eu agradeço muito e peço realmente que vocês tenham o mesmo olhar e lembrando que os cuidadores de pessoas acamadas foram vacinadas sem menor problema agora as pessoas com deficiência que tem uma mãe que só ela é a cuidadora e você sabe que quanto mais essa pessoa tem uma deficiência grave menos ela tem família de suporte muito obrigado muito obrigado Denise obrigado aí pela reflexão vamos tratar isso também na reunião com o secretário de saúde pode ter certeza que vamos dar uma resposta para você e para todos aqueles que questionaram dentro dessa mesma temática vou passar aqui para os cinco minutos para a Ariene Pereira Menezes que é presidente do grupo de apoio e paz e profissionais de pessoas com autismo de juiz de fora GAPA cinco minutos Ariene Olá a todos boa tarde obrigado pelo convite pela oportunidade de estar aqui é muito importante essa iniciativa e para começar eu estou aqui representando juiz de fora o GAPA onde eu sou presidente também o Tei Habitat voltado para o autismo que eu sou cofundadora o Te Apoio que é um grupo que eu faço parte que é voltado para autistas adultos e também a PAI Instituto Aviva que são instituições que meu filho faz parte bom eu queria começar esmiuçando um pouco mais a respeito do autismo a nossa luta é antiga porém as conquistas são recentes e ainda com muita dificuldade então eu gostaria de ressaltar que a lei 12.764 de 2012 da Berenice Piana ela foi conquistada antes mesmo do autismo ter visto ser considerado uma deficiência o autismo ele foi reconhecido como deficiência apenas em 2015 então é uma conquista recente e é um transtorno que ainda ele é mal entendido mal interpretado e às vezes as pessoas se baseiam no autista vendo a questão de dificuldade de comunicação sendo que não é só isso o autismo ele vai muito além ele tem graus que vai desde o grau leve onde a pessoa vai ter ela nasce o indivíduo ele nasce autista e ele vai chegar à fase adulta sendo autista e existe o grau leve moderado e o severo onde nos graus moderado e severo a pessoa ela tem uma dependência muito maior muitas vezes é necessário ser cuidado durante a vida inteira então alguma das comorbidades que fazem parte do autismo são questões psiquiátricas e cognitivas então é importante ressaltar que 70% dos autistas possuem deficiência intelectual então quando a gente vê uma série de um bom doutor algum filme algum livro que é best seller contando da trajetória de casos de sucesso não representa a maioria então é muito importante frisar isso então outras questões outras comorbidades que atingem os autistas ansiedade depressão transtorno do déficit de atenção questões médicas como convulsões dissúrbio de sono desregulação e anormalidades gastrointestinais que isso vai influenciar numa série de coisas epilepsia e aí quando a gente fala de questão por exemplo inflamação gastrointestinal eles não têm a capacidade o organismo do autismo do autista ele é diferente e aí às vezes não vai produzir as vitaminas os hormônios não vai conseguir subtrair né dos alimentos então a gente vê aí a questão da colide que uma das formas também né dos tratamentos que auxilia no tratamento é a questão do zinco né a questão da vitamina D que muitas pessoas muitos médicos inclusive até pouco tempo atrás achava que era só para poder ajudar na fabricação do cálcio então essas vitaminas né tem uma deficiência muito grande no organismo da pessoa com autismo e aí eu vou ler rapidinho algumas anotações que eu fiz para poder não ultrapassar também do tempo que eu tenho e para poder falar tudo que eu quero você tem mais um minuto viu Ariane um minuto ok muito obrigada é bom aqui em Juiz de Fora a gente tem a lei municipal 14.165 175 que é agora de 2021 onde foi sancionado pela própria câmara municipal porque teve o veto de parte da prefeitura enfim foi derrubado o veto teve o tempo que acabou passando e a prefeitura sancionou porém a prefeitura que ela continua ignorando né essa questão por levar em consideração assim como vários outros estados e municípios a questão né dessa dos parâmetros né da vacinação nacional e aí a gente tem a LBI vou até repetir um pouquinho do que foi falado aqui já pelos meus colegas né que estão participando mas porque já fazia parte da minha fala na LBI nós temos lá no capítulo 3 do direito a saúde no artigo 18 inciso 4 as ações e serviços de saúde pública destinadas a pessoa com deficiência devem assegurar quarto item campanha de vacinação então é um direito é um dever não é favor né então eu acho que é bom a gente especificar isso obrigado de modo a incluir as pessoas com transtorno do espectro autista no programa de vacinação contra a covid uma vez são pessoas vulneráveis e cabe ao poder público adotar medidas para protegê-las em caso de situações de risco emergência ou calamidade pública estudos científicos comprovam que pessoas autistas e com síndrome de Down têm 10 vezes mais risco de morrer por covid-19 assim como em outras eficiências com alguma comorbidade os autistas possuem alterações imunológicas importantes decorrentes principalmente das dificuldades alimentares muitos têm ou seletividade alimentar ou uma obesidade uma confusão alimentar e de funções de estruturas orgânicas como o trato respiratório e sistema imunológico estes ainda possuem um estresse oxidativo que é maior autistas e síndrome de Down de 6 a 8 vezes maior do que a população fora desse grupo o que também faz com que atenuem as funções vitais de sistema imunológico em função desse mecanismo além de não possuir habilidades de cuidados pessoais principalmente quando se existe maior comprometimento também levando tudo à boca e devido às questões sensoriais acabam sendo impossibilitados de usar máscara ficando ainda mais expostos ao risco então perdão pela prorrogação só para poder concluir vale ressaltar que vários municípios e estados já estão com a vacinação desse grupo de risco quem deu o primeiro passo foi em Piauí que começou a vacinar pessoas no dia 21 do 3 de 2021 e atualmente Salvador Aracaju Rio de Janeiro também já estão nessa pegada inclusive dos cuidadores que é muito importante até porque a vacina ela não garante até porque a gente tem as alterações o tempo todo as variantes que não vai pegar mas que vai ficar talvez assintomático e as outras pessoas da família continuam a mercer e a pessoa pode pegar e ficar assintomática e como foi dito anteriormente pode ser que a família tenha duas três pessoas com deficiência de idade diferente muito obrigada ok agradeço aí então né a nossa Ariene Pereira da cidade de Juiz de Fora da Gapa muito obrigado pela sua fala tem muita gente ainda participando aqui conosco né tem várias perguntas chegando aqui é a Leia de Belo Horizonte pergunta aqui gostaria de saber quando será liberada a vacinação para todas as crianças da rede estadual de ensino professores e funcionários em geral pois estão falando de retorno às aulas presenciais vamos tratar disso também especificamente na reunião né a gente tem vários professores de educação especial vários alunos também então isso é fundamental a gente buscar aí uma resposta junto ao governo tá Thais da cidade de Santa Luzia tá dizendo aqui que em Santa Luzia também é realizado o cadastro pela internet várias outras perguntas não dá pra gente fazer tudo estamos aqui só mais duas pessoas então pra gente finalizar e retornar pro fim com a fala dos representantes do governo nós vamos aqui então a penúltima fazer uso da palavra Tatiana Nogueira que é presidente da associação dos deficientes físicos de Teófilo Otoni lá do Vale do Mucuri cinco minutos Tatiana vou pedir pra que a gente se atenha aos cinco minutos ok pra gente não estender mais boa noite a todos eu gostaria de agradecer ao deputado professor Wendel pelo convite onde fazer uma breve descrição que estou usando óculos cabelo preto fundo uma janela a minha associação que representa não só como diz o slogan a associação de deficientes físicos mas a gente representa tanto tanto pessoas com deficiência intelectual visual e auditiva então a gente está aqui só pra desse apoio e informar realmente a necessidade da vacinação pra todas as pessoas com deficiência não só quem é beneficiada do BPC pois aqui na nossa região tem muitas pessoas com deficiência que não recebe o benefício e também muitas pessoas pessoas com deficiência que estão no mercado de trabalho então ela está todo dia na rua diretamente com o vírus correndo risco diariamente então a gente vê essa necessidade da vacinação de todas as pessoas com deficiência e também como a nossa querida Denise disse para os cuidadores que está ali todos os dias com aquelas pessoas e muitos além de cuidar da pessoa com deficiência ela também trabalha então ela está trazendo para dentro de casa infelizmente o vírus então eu acho que além da pessoa com deficiência no geral os cuidadores e aquelas pessoas também mais próximas aqueles familiares mais próximos que estão ali todos os dias lidando porque principalmente as pessoas com deficiência intelectual que como já foi dito são pessoas que têm a maior dificuldade de usar máscara de fazer sempre aquela higienização aquele cuidado distanciamento tem muitos que é muito apegado tem que ter o abraço infelizmente tem que estar ali dando aquele abraço aquele aconchego não aceita que a pessoa chegou e não abraçou então fica aqui o nosso apoio a nossa luta a gente também tem uma cadeira no conselho municipal de saúde daqui da nossa cidade onde a gente luta todos os dias para que as pessoas com deficiência sejam respeitadas então a nossa entidade ela luta todos os dias para que a gente também tenha essa prioridade na vacinação fica aqui um abraço para todos e que a gente continue Maria Juliana Denise que a gente continua lutando para que a gente seja realmente ouvido e agradeço o professor Wendel por nos ouvir que nos deixou falar da nossa real necessidade que até então os técnicos eu sempre falo sempre tem algum técnico que fala por nós mas é nós que vivemos todos os dias as nossas dificuldades as nossas deficiências né então eu acho que tem que ouvir é a gente mesmo né tem que ouvir nós né os técnicos os técnicos só sabem da parte técnica mas quem vive todos os dias somos nós muito obrigada muito obrigado vamos aqui seria o último a falar mas temos aqui também o senhor Wellington estou até vendo ele aqui na tela Wellington manda para a gente só seu descritivo que eu não sei se aqui não entrou sua inscrição aqui então manda para a gente você vai falar logo em sequência já para encerrar e a gente passar a fala para a subsecretária mas manda para mim só qual a sua representação qual se representa alguma instituição por gentileza manda no chat só para eu fazer aqui a nominata por favor e aí você encerra a fala dos participantes vou chamar então o penúltimo Sivaldo Ribeiro dos Santos que é deficiente visual de Montes Claros e representa a fraternidade cristã de pessoas com deficiência então Sivaldo cinco minutos Boa noite excelentíssimo seu deputado Wendel professor Wendel eu cumprimento todos os deputados e demais participantes da audiência excelentíssimo seu deputado e demais participantes eu não vim aqui para pedir estou na luta desde os comitês comitês pré-constituintes essa luta e viajando de lá daqui para Belo Horizonte daqui para São Paulo para Brasília nas conferências da pessoa com deficiência enfim essa luta ela é antiga antiga e nós conquistamos muita coisa e quando eu pensei agora eu pensei eu agora tranquilo não vai ter nada eu sou transportado cardíaco não vai ter nada mas que vai nos parar porque nós temos muitos direitos conquistados temos a ERI a Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência que é emenda constitucional emenda constitucional está no topo das leis e lamentavelmente estamos experimentando a tristeza o vexame de ter que pedir para que sejamos prioridades na vacina na vacina que nós temos prioridades na vacina e isso para mim é um retrocesso tão grande eu não precisava gastar energia aqui para pedir para ter prioridade na vacina isso é um direito adquirido essa classificação social fere de morte a Convenção da Pessoa sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e fere de morte a LBI direitos adquiridos desde 88 na Constituição e nós não temos o direito agora de não morrer é direito fundamental gente uma pessoa com deficiência visual não estou pedindo para mim não sem deficiência visual não estou pedindo para mim não preciso quando todo mundo estiver vacinado posso vacinar quando tiver para todos vai ter para mim também mas direito é adquirido você diz imagina uma pessoa com deficiência visual não saber ganhar tec 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 passa a mão em tudo porque o contato nosso é direto com a mão mas não dá que tem como base a afetividade se imagina excessiva afetividade abraço se imagina um paraplégico que tem com base pegar na rodinha da cadeira e direto você imagina uma um deficiente auditivo um surdo privado de adoecer porque se adoecer ninguém vai comunicar com ele ele vai morrer sem comunicação então em outras palavras nós estamos pedindo para não morrer é não morrer é muito é muito difícil falar isso a pessoa com deficiência de todos todas as deficiências elas não precisavam estar pedindo isso nós não precisávamos estar pedindo isso é lamentável é triste é doloroso eu espero ter esse retrocesso é doloroso muito obrigado você volta só terminar rápido para concluir eu queria solicitar que essa comissão permanente que seja permanente não sei se é possa intervir muito mas muito forte na 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 natureza que um todo mundo independente de classificação social abraço obrigado por tudo muito bem agradeço agradeço demais a sua fala muito importante trazendo essa vivência diária e sensibilizando aqui a comissão perdoa aqui Selma Sueli assessoria Eu tinha levado a folha aqui, então você estava inscrito aqui, me perdoa, viu? Eu estava sem a folha aqui, não foi que esquecemos de você não, viu, Selma? Porque realmente eu estava sem a folha da sua inscrição e agora a assessoria me trouxe aqui. Então, antes de passar para o último, que é o Elton, vamos passar agora para Selma Sueli Silva, que é jornalista e diretora do site Mundo Autista. Cinco minutos, Selma. Muito obrigada. Não, eu nem ficaria chateada se fosse por motivo de esquecimento, não. A questão é pela oportunidade e pelo esforço que eu faço para ficar numa reunião tão longa, porque eu penso que as pessoas sabem que para o autista permanecer assim, dessa maneira, não é algo fácil. Principalmente agora que eu estou em casa, em home office, que tenho uma filha também autista. Eu e vi, técnicos falaram, mães falaram, representantes de associação falaram, e eu acho importante que uma pessoa também com deficiência possa falar, né? Uma pessoa, o Wesley falou, falou brilhantemente, ele tem, e fala com propriedade. E é assim que eu quero falar também, além de representar todo mundo que segue a mim e a minha filha Sofia Mendonça no canal Mundo Autista, no portal Mundo Autista também. A pandemia, ela nos convive... Ah, entendo, cumprimentando a todos e todas, e agradecendo em especial a Denise Martins e o professor Wendel, com o qual eu tive a oportunidade de fazer uma live que foi muito esclarecedora e muito interessante. Muito obrigada, viu, professor? Obrigado a você. Você está sem o áudio, Selma. Você está sem o áudio, deve ter esbarrado aí, Selma. Selma, acho que está sem o áudio. Não, é porque... Agora voltou. Eu não tinha esbarrado, não, então não sei se alguém também fica mais atento aí que deve ter tirado. Agora está ok, pode falar. Tudo bem. Como eu ia dizendo, a pandemia nos convidou a pensar rápido, a agir rápido. Se é um desafio às famílias, às pessoas, aos seres humanos, é um desafio maior ao gestor, que agora vai provar se é ou não adequado a lidar e agir com representatividade da necessidade da população, sob pressão, né? Esse gestor tem as pessoas às quais a gente elegeu, a gente acredita que elas têm esse perfil e essa disposição e competência para agir com celeridade no momento de crise. E aí, então, não cabe períodos longos de licitação, como que a gente vai fazer e acontecer. Porque qualquer falha desse gestor público será com uma falha que a gente não perdoa no médico, que é ser humano como nós, mas que se perde a vida de uma pessoa, se tem um erro, perde a vida de uma pessoa. Quantas vidas a gente está perdendo por sucessivos erros fáceis, né? Fáceis de a gente tentar agir. Por que eu digo que é fácil? E a pandemia nos convidou a se repensar. Primeiro, a gente tem que, no caso de pessoas com deficiência e as suas famílias, incluindo os cuidadores, seguir a lei. Tão somente seguir a lei. A lei diz atendimento prioritário, dignidade de vida para essas pessoas. A Constituição também nos dá esse direito. Então, seria só seguir a lei que já estaria aí cumprindo. E a lei não pode ser colocada como BBC, que não tem nada a ver com a condição da pessoa com deficiência. Com as condições genéticas, que ela pode vir com comorbidades. Já foram faladas muitas aí, doenças autoimunes, inflamações, no caso do autista. Nenhum laudo de autismo vem sem também laudo de comorbidades. Eu tenho TAI, transtorno de ansiedade generalizada. Tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E tenho o TEIA, né? E o TEIA, independente do seu grau, porque o grau está ligado a uma necessidade de suporte, o sofrimento do cérebro neurodivergente, as necessidades do cérebro neurodivergente, é o mesmo de severo a leve. Quem é família, quem é autista, sabe do que eu estou dizendo. Então, o primeiro passo é cumprir a lei. O segundo passo é esse, entender a diversidade. O que que faz? Se o gestor público não entende, chama uma assessoria que entenda, né? Porque tem muita gente e tem até voluntários dispostos a ajudar. Por fim, comunicação em momento de crise é isso. Obrigada, professor Ender. Parabéns, comissão, que conseguiu fazer isso e colocar a gente aqui falando. Mas tem que cobrar mais. A comunicação, como o colega sovieto bem falou, não está atendendo a necessidade de um momento de crise, de um momento análogo a um período de guerra. E, por fim, que reaprendamos o que é ser humano. Que se a gente olhar o ser humano na sua integridade, na sua necessidade, a gente vai conseguir cumprir a lei e colocar todos os PCDs familiares de cuidadores aí como linha de frente para ser atendidos, tão somente porque a necessidade é maior, a comorbidade é maior, a expectativa de vida é menor. É isso aí, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Selma. Te agradeço imensamente e parabenizo pelo seu trabalho, sua luta, que é realmente diferenciada, importante para o nosso Estado. Vou passar aqui para a Tânia Scarabelli, membro da Comissão de Defesa de Direitos das Pessoas com Doenças Raras da OAB. Tânia, que estava aqui também na lista, inscrita. Tânia, cinco minutos, Tânia. Boa tarde a todos, na verdade, boa noite, né, depois dessa delonga, nessa reunião tão importante do nosso, nesse momento aqui, para discutir coisas importantíssimas. Os demais integrantes e participantes já colocaram coisas importantíssimas, desde o primeiro até o final. O deputado Ando tem feito com maestria essa coordenação e essa presidência dessa comissão que a gente tanto precisa. E, de antemão, eu já deixo aqui uma solicitação para que as pessoas e seus familiares tenham participação direta na comissão, com efetividade. Porque, muitas vezes, o que nós estamos enfrentando hoje, como muitos aqui já falaram, não vou repetir, porque a gente não precisaria estar discutindo direitos hoje, assim como a Janaína mesmo enfrenta isso lá na SES, não é fácil. Por que eu falo isso? Eu não sou somente membro da Comissão de Doenças Raras da OAB. Eu sou mãe de uma criança com paralisia cerebral tetraplégica sem diagnóstico. Eu sou enfermeira e sou estomaterapêutico. Eu trabalho com pessoas com deficiência há 18 anos. Antes de ser mãe de uma criança com tetraplegia, eu sempre trabalhei com pessoas com deficiência, a vida inteira. E hoje, há mais de seis anos já, em comissão de pessoas com direitos humanos e grupos de estudos de inclusão, tá? Eu sou parte do grupo de estudos de políticas públicas da Dona Elder Câmara. Eu estou lá na Dona Elder Câmara há um bom tempo, também. Então, assim, eu piso em todas as áreas de diversas pessoas que estão aqui. Eu não sou somente família. Eu também não sou somente técnica. Eu também sou do direito. Então, eu consigo estar nessas três faces e entender o lugar de cada um aqui. Então, por que eu falo isso? Porque a Comissão de Direitos Sociales do AB me convidou justamente por ter essa visão ampla da participação. E assim como a Denise mesmo contou, e assim como os outros, a gente não pode esquecer que nós estamos... Essas notas técnicas que estão descendo do Ministério da Saúde, embora a gente tenha um plano nacional de imunização, estão sendo feridos. Vários direitos nacionais estão sendo feridos. Inclusive, direitos internacionais, direitos humanos estão sendo feridos. Então, eu espero que aqui, que saia dessa comissão, dessa reunião aqui, um documento, professor Amanda. Assim que o professor Paulo, o deputado Paulo que está aqui. A Ana Paula também, que é assistente social e sabe de como é a vida cá fora, muitas vezes. Porque muitas vezes a gente está em tantos lugares que a gente perde o olhar para o outro. Isso é de extrema importância. Porque nós comecemos a ouvir e trazer mais eficiência e eficácia para as leis. Eu sei muito bem, por ser enfermeira, que o Plano Nacional de Imunização tem normas, e normas seguras, que muitas vezes o leigo aqui fora não sabe. Segurança de imunizantes, como é que vai estudar esse fluxograma de imunização. Porém, como a gente tem um SUS, que a responsabilidade é tripartite, a cada ente, união, estado, município, embora existe uma questão vertical nacional, e tem como cada estado e cada município adequar-se, por meio do princípio da descentralização, às suas realidades. Então, como? Eu também sou especialista em saúde pública também, saúde da família. Então, eu sei do que eu estou falando. Porque eu já trabalhei em vários lugares desse estado. Eu sei das dificuldades que tem, por exemplo, para a Janaína, lá no estado, atingir um estado longínquo, como, por exemplo, onde está o Simvaldo, que falou muito bem do que significa ser deficiente nesse país. E aqui, não sei se vocês observaram, a maioria das pessoas pontuou muito bem o autismo, a síndrome de Down. Que, teoricamente, são deficiências, com todas as suas dificuldades, mas que são deficiências que não limitam o ir e vir. Não limita a liberdade do ir e vir. As pessoas andam, falam e comem. Eu tenho um filho gastroestromizado e eu sou estomaterapeuta. E eu levo o Davi para todos os lugares numa cadeira de rodas. Eu não deixo de exercer o direito dele de ir e vir. Mas eu não posso entrar num ônibus, porque a cadeira de rodas não cabe. E hoje, o Congresso aprova uma lei que a gente não pode comprar um carro acima de 70 mil reais. E onde é que eu vou colocar meu filho? Que eu preciso de um carro adaptado, de um carro maior, com uma cadeira que pesa 150 quilos. Nós estamos num momento de... Os direitos das pessoas com deficiência estão sendo jogados na mata no lixo. Desculpa a terminologia. Então, eu gostaria de deixar aqui muito claro que a gente tem que fazer valer os nossos direitos. Por justamente ter o conhecê-los de todas as áreas. E ter e viver tudo isso há muitos anos. Não só por ser mãe. É por ser profissional de saúde também. Sou estomaterapeuta. É uma especialidade que lida com pessoas com deficiência. E dentro do direito também. Então, essa comissão é de extrema importância. Que nós tenhamos outros momentos para a gente discutir isso, para construir. Porque, senão, a gente nunca vai sair do lugar. O Rio de Janeiro, hoje, a gente está inovando, aprovando a liberação de vacinas para as pessoas com deficiência. Não interessa se é deficiente A, B ou C. Se tem citrovididal, se tem isso. Tem aqui. Pessoa com deficiência é pessoa com deficiência. A lei prevê deficiência. Deficiência é deficiência, independentemente da sua condição. Para concluir. Se é com doença rara, se é com doença rara. Então, eu gostaria que as pessoas refletissem mais sobre isso. Porque, por exemplo, quem tem uma paralisia cerebral que não tem vez de voz, não tem direito de estar aqui, por exemplo. Como eu estou representando um filho. Mas não é só um filho. Sou profissional do direito e da saúde. Então, eu sei que esse momento é um momento muito difícil. Mas a gente precisa discutir mais isso. Ter mais abertura para nós estarmos nesses espaços. E ter, exercer a democracia do direito. E as decisões executivas, legislativas, sejam feitas de forma conjunta. Porque, senão, elas vão parar no judiciário quando tem parado. O judiciário é decidido pelas incongruências legislativas em função das ineficiências na eficácia do executivo. Entende? Então, assim, eu desde já agradeço muito. Só queria pontuar, finalizar, como já teve aqui várias pessoas de várias áreas. Eu acho que foi até muito oportuno eu ficar por último. Eu tenho o pé em todas elas. E eu agradeço extremamente essa oportunidade. Porque a gente não precisaria estar discutindo direitos aqui que já estão garantidos. Estão sendo totalmente desconsiderados e infringidos. Obrigado. A gente não precisaria estar precisando disso. Obrigada e boa tarde. Agradecemos, Tânia, a sua fala. Muito obrigado. Passar aqui para o Rodrigo Moura, que ele também é ativista das doenças raras. E pai do Bernardo, que o Bernardo também tem doença rara. Rodrigo? Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos aí na mesa, na Assembleia. Pessoalmente ao presidente, ao deputado estadual, professor Wendel Mesquita. Muito obrigado por participar dessa audiência, tá, presidente? Obrigado. Agradecer também ao Cláudio Oliveira. E rapidamente, falar um pouco aqui da minha luta, né? Que é como ativista das doenças raras, né? Eu tenho um filho, ele se chama Bernardo Neto Moura. E ele nasceu com várias anomalias e de má formações congênitas, né? Então, o caso dele, hoje ele está com 9 anos, já realizou mais de 40 cirurgias. Só para passar dificuldade com as autoridades que estão aí presentes nessa audiência, né? A luta, né? Pelas doenças raras. E hoje ele, eu trato dele nos dois hospitais do Sábado Kubitschek, em Brasília, né? Que eu não tenho ido desde o ano passado, por causa da pandemia, né? E ano passado eu resolvi entrar para a vida pública, me candidatando a vereador, de tanta porta que eu bati na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e com a amizade de amigos que eu tenho como deputado. E nada acontecia para lutar pelos raras. Eu resolvi entrar na vida pública, professor Wendel. E em vez de portas abrir, parece que eu arrumei uma legião de inimigos, que nada anda. Eu imagino o tamanho da sua dificuldade, presidente, de realizar essa audiência pública. Porque lutar pelos raros, desculpa a expressão, é uma humilhação. É um descaso da saúde pública do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. É difícil. Então, quando eu me candidatei, eu me aproximei das manifestações em Belo Horizonte só para ter a palavra de lutar pelos raros, não com ideologia política, esquerda e direita. Então foi aí que eu fiquei conhecido em Belo Horizonte, só para finalizar isso aí, como ativista de doenças raras. Aí o pessoal começou a me chamar, Rosane Setechek, eu te digo doenças raras. Então, presidente, hoje a gente tem 13 milhões de pessoas com doenças raras no Brasil, 1 milhão e 500 pessoas com doenças raras no nosso estado de Minas Gerais e 150 mil pessoas com doenças raras na terceira capital do país, que é aqui em Belo Horizonte. É uma derração, é uma humilhação ter que chegar a esse ponto, né? Mas te agradeço aí, foi como eu falei. Eu imagino o tamanho da dificuldade do deputado professor Wendel realizar essa audiência, desinteresse de outros parlamentares, porque lutar pelas pessoas deficientes, pelos raros, é difícil. É difícil, mas eles fazem parte da sociedade. Então, eu acho um absurdo isso. Mais do que pedir às autoridades que estão presentes nessa audiência pública, a Janaína, que representa o secretário de saúde do nosso governo, e outros representantes aí da Câmara Municipal de Belo Horizonte, e ligado ao nosso prefeito, eu faço a vocês um apelo, um glamour. Pega o avião amanhã, vai lá em Brasília, procura Michel Bolsonaro, que abraça as pessoas com doenças raras, vai no Ministério da Saúde, vai no Planalto, conversa com o presidente, conversa com o nosso prefeito aqui de Belo Horizonte, conversa com o governador, mas vamos olhar por quem mais precisa. Vocês não têm noção o que é um pai que luta pelos tratamentos do seu filho por anos, o que é uma pessoa que está de idade, e tem que chegar a esse ponto de ter audiência pública para lutar por um direito. Isso é vergonha para o nosso Estado de Minas Gerais. Isso é vergonha para a nossa Câmara Municipal de Belo Horizonte. Sem eu ser vereador, ano passado eu entrei com um projeto-lei na Câmara, que eu encaminhei ao vereador Jorge Santos, que cria um centro de referência de doenças raras, que é o projeto-lei 957-2020. Ele vai lá o nome do meu menino, não conta que tem aquele parágrafo lá da iniciativa desse projeto. Vai lá, conta a minha história rapidamente do Bernardo Teto Moura. Conclua. E vários vereadores da Câmara falaram comigo, Rodrigo, você está perdendo tempo, esse projeto o prefeito não vai se questionar. Então eu faço uma pena aqui às autoridades políticas, aos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte, que aprovam esse projeto na Câmara, que cria um centro de referência exatamente de doenças raras. Eu entrei com ele ano passado, esse projeto na Câmara, para o vereador Jorge Santos. A intenção era, se ele fosse aprovado, entrar com a PEC nele para lutar pelos raros na pandemia. Olha a coincidência. Se esse projeto tivesse aprovado. E vários vereadores falaram no pé do meu ouvido, Rodrigo, esse projeto não vai passar, o prefeito não vai sancionar. Ele não chegou nem para o plenário. Está lá, no plenarinho, lá na Câmara. O vereador Gabriel Azevedo, que abriu a mesa lá, ele alegou que o projeto é constitucional. Se ele apresenta despesa para o município, poxa, então vamos mexer no projeto, vamos tirar algumas coisas no projeto, que apresenta despesa para o município, para o município, para o município passar. Então é uma vergonha do descaso do poder público, da saúde pública, com quem mais precisa. Você entendeu? Com quem mais precisa. E a gente está aqui, eu agradeço mais uma vez, espero que Deus abençoe muito você, deputado Endo Mesquita. É uma atitude nobre que você está tomando com essa audiência. Espero que aqui tem muitas autoridades do governo estadual, pessoas ligadas à prefeitura de Belo Horizonte, tem deputado federal que é ligado ao presidente da República, Michele Bolsonaro. Vamos trabalhar, vamos largar da idade de lado. Vamos olhar por quem mais precisa. Nós estamos vivendo uma pandemia. E essas pessoas, esses pais, lutam com dificuldade por muitos anos. Não tem dinheiro que acaba. Isso só escuta não do poder público. Não, é não, é não, é não. E a gente está aqui agora, se eu te desculpe, eu tenho emoção, lutando para ter o direito de ter uma vacina por pessoas que lutam a vida inteira uma cirurgia atrás da outra, que já tomam remédio caro, que faz campanha para conseguir medicação. Foram o preconceito, o descaso de preconceito com essas pessoas, às vezes até dentro da própria família, deputado. Então, assim, eu quero agradecer ao deputado, quero agradecer a todos que estão presentes. Desculpe alguma autoridade do governo que está aí. Mas, para finalizar, não é um pedido que eu faço, é um socorro, é um glamour, é uma vergonha à nossa saúde pública, aos doentes de doenças raras, a essa família, a essa pessoa, descansa a saúde pública do nosso Estado, da Prefeitura de Belo Horizonte, que várias pessoas... Conclua. É, que várias pessoas... Mandou um WhatsApp para mim ontem e hoje, Rodrigo, o que aconteceu aí, que eu não sou vereador e nem trabalho em órgão público nenhum, não sou servidor público. As pessoas me perguntam, o que aconteceu? Eu fui fazer inscrição no site da Prefeitura para tomar vacina do direito de comunidade, e já venceu o prazo. Então, resumindo, várias pessoas não têm acesso à internet, o tempo foi galopante, 48 horas, e não teve uma comunicação do Poder Público, da Prefeitura ou da cidade, para essas pessoas fazerem inscrição. Eu quero agradecer a todos. meu nome é Rodrigo Netiaca Moura, eu estou aí à disposição, deputado, e à disposição de qualquer autoridade política para dar mais palavras, para lutar e para passar esse glamour. Então, vamos na fé, vamos com Deus, que sem Deus a gente não chega ao lugar ruim. Um abraço a todos e muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Me perdoem aqui, gente, como eu disse, tinham levado aqui uma folha, então ainda tem mais dois inscritos antes aqui do Elton, está bom? Vou passar aqui para o Pedro Henrique, a gente está alongando, mas eu acho fundamental a gente ouvir todos aqueles que, principalmente, estão aqui até essa hora, participando ativamente aqui dessa audiência para exporem, trazerem sua mensagem, sua indignação, sua contribuição. Então, por isso que a gente está aqui, tanto eu quanto o nosso vice-presidente, também o deputado doutor Paulo e os membros da comissão que estão aí acompanhando. Aqui hoje a gente tem uma limitação presencial devido à portaria da Assembleia, mas os deputados membros dessa comissão estão participando ativamente aqui virtual, estão presentes até agora. Então, eu agradeço demais. Agradeço àqueles que abriram mão da fala, é o nosso amigo Valci, lá de Montes Claros, que está aí acompanhando até agora, Valci, da Associação de Montes Claros, ex-vereador, muito obrigado. Cláudio Luiz também, está aí, abriu mão da fala. Agradeço demais à Cíntia da Azateia, que teve aí um representante. Então, agradeço muito aí essas pessoas que abriram mão aqui da fala para que a gente possa não alongar mais do que esses três que vão terminar. Então, eu vou pedir para que a gente seja bem breve, porque precisamos ouvir os representantes do Estado novamente. Tem duas perguntas aqui, tem mais de 20 perguntas, mas eu filtrei aqui, eu, deputado, filtrei duas, porque senão a gente vai alongar muito, vai ficar muito cansativo. Mas agradeço à Cíntia, que está aí também, da Azateia, tem um trabalho maravilhoso, está aqui até agora, não é, Cíntia? Também aí permitiu que o nosso outro representante da Azateia fizesse o uso da palavra, mas Cíntia já esteve aqui, estará novamente em várias oportunidades. Cíntia também é uma grande especialista na temática da pessoa com autismo, então, e é uma pessoa que a gente admira muito e está aí acompanhando até agora. Obrigado, viu, Cíntia? Então, eu vou passar aqui para os dois últimos, antes do Elton, que vai fechar a fala, para a gente passar para os representantes do governo. Pedro Henrique é vereador lá da Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará. Pedro Henrique. Boa noite. Boa noite. Quero cumprimentar aqui ao professor Wendel, obrigado pelo convite, né, por estar participando aqui. É uma honra estar aqui junto com todas essas pessoas nessa causa. Como foi dito aí, eu sou vereador ali em São Gonçalo do Pará e também sou um aventureiro em esportes radicais. Tive um acidente automobilístico há nove anos atrás e o esporte entrou na minha vida e eu peguei isso e hoje levo mensagem através do esporte. onde muitas pessoas já se falaram aí, né, então não vou prolongar muito. Eu estava até de saída aqui, mas obrigado por ter me chamado e fico muito feliz de ver um grupo forte que estava aqui presente em busca dos nossos direitos, né, que, infelizmente, temos que brigar pelos nossos direitos, como muitos foram ditos aí. Mas eu, como sou um amante de esportes, então eu falo porque, como eu tenho condições, tenho, devido à minha paraplegia, eu ainda consigo ter acesso ao esporte, né, devido às minhas limitações. Mas muitos não têm a capacidade de estar fazendo uma prática de esporte, até porque eu acho que ajuda muito, né, na nossa saúde. E alguns não têm acesso, então onde a imunidade fica mais baixa, né, e, como foi dito aí também, precisa de cuidados, né, de cuidador, então é onde a gente está aqui, né, pedindo para que a gente consiga esses nossos direitos. Ok. Terminou aí. Muito obrigado, vereador. Agradecemos aqui a sua importante participação. Obrigado por estar acompanhando e participando conosco dessa audiência. Vamos passar aqui, por cinco minutos, para o Elias Gonçalves, que é presidente da Associação de Cooperação e Integração do portador de... Está errado aqui, né, não tem mais portador. Da pessoa com deficiência de João Monlevá de região. Então, nós vamos passar aí para o Elias. Quero agradecer aqui também toda a equipe da TV Assembleia, né, essa audiência está sendo transmitida aí pela TV Assembleia. Está encerrando agora a transmissão via TV Assembleia. Agradeço todos os mineiros que estão nos acompanhando por essa importante TV aqui da nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Mas continuamos a audiência e a nossa transmissão ainda continua via portal da Assembleia Legislativa, tá ok? Pode acompanhar aí pelo YouTube também da Assembleia Legislativa. Continuamos aqui a transmissão via portal. Vamos passar então a fala para o Elias, tá? De João Monlevá de região. Boa noite, professor Wender, deputado, né? E eu agradeço o convite. Parabéns a todos vocês aqui. Falaram muito com propriedade em todos os assuntos. Mas eu vou enfatizar a fala da Tânia, que o professor, o deputado Wender, o que eu estou vendo aqui, que devido à situação que estamos vendo, eu estou falando sobre pessoa com deficiência. Foram todos eles, foi comunicado pessoa com deficiência. Não determinou. Então, eu acredito assim, não foi determinado A ou B, pessoa com deficiência. Então, como o senhor mesmo, senhor presidente, falou que no Rio de Janeiro vai ser todas as pessoas, vai ser vacinada. As pessoas com deficiência, pessoa com deficiência, embora seja menor ou maior, é deficiente. Igual a Tânia falou que a pessoa que tem locomoção, dificuldade na locomoção, também está nessa situação vulnerável também. Com isso, eu estou acompanhando alguns lucros e estou sentindo uma fragmentação da questão da deficiência. Hoje, nós estamos vendo aqui comunidade A, comunidade B, comunidade C, comunidade D. Então, quer dizer, está tendo uma comunidade. Então, quer dizer, a pessoa com deficiência acabou. É comunidade física, auditiva, tal, que virou comunidade. Eu acho que nós estamos falando de pessoa com deficiência. Nós temos que ser igualitários. Igualitários. Eu acredito que todos nós temos nossa necessidade. Eu tenho síndrome de Chogli, quer dizer, que é praticamente uma doença imune, autoimune, mas nem por isso eu posso estar falando a questão, seja pior ou melhor. Então, eu acredito que temos que pensar nas outras situações. E eu vou falar mais alguma coisa, senhor presidente. Que essa pandemia, que essa Covid, vacina, está ficando um pouquinho meio fumaçada, uma fumaça, tirando o nosso direito, como diz a Tânia, o direito de comprar um veículo e outros demais direitos que estão sendo usurpados da nossa linha de locomoção, de direitos de ir e vir. E assim, o que eu acho? Fique difícil até para os senhores deputados, ou melhor, gestores políticos, no caso, definir. Porque se ficar em comunidade, vai ser difícil de resolver uma situação. Então, eu tenho que pensar num conjunto, num comum. Então, quer dizer, eu tenho que falar em pessoa com deficiência. Então, todos nós temos que ter esse foco, como eu reforço mais uma vez. Vamos dar prioridade à pessoa com deficiência. E eu acho que nenhum, nem acho, não tenho certeza, que toda deficiência tem sua característica, sua peculiaridade, seja ela com anomalia ou qualquer outra coisa. E parabéns, Tânia, pela sua colocação. E fica aqui a minha palavra, eu não vou colocar muito, já está muito... Mas pense nisso. Vamos pensar na pessoa com deficiência. Mas, no estatuto, fala pessoa com deficiência, não fala em comunidade, e sim pessoa com deficiência. Então, quer dizer, todos nós somos iguais. Não vamos dividir. Um forte abraço a todos. E muito obrigado, deputado, professor Wender. Obrigado você, Elias. Agradecemos a sua importante contribuição. Agora sim, vamos aqui para o último, a fazer uso da palavra. E, em seguida, passaremos para subsecretário, subsecretário. Então, o Elton Lino Mendes, que é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de juiz de fora, o Elton. Boa noite. Estão me escutando? Boa noite. Escutando, sim. Bom, o que acontece? Eu queria parabenizar aí a todos os que estão participando dessa live, dessa audiência pública. Professor Wender, não é a primeira vez que nós lutamos juntos aí. E eu queria falar algumas coisas. Por exemplo, Tânia e Elias, eu concordo com vocês. principalmente na hora que a Tânia fala sobre a não obrigatoriedade de ônibus. Esse direito foi postergado, ele fazia parte do decreto-lei 5294, e ele foi prorrogado por dois anos pelo governo federal. Bom, então, eu queria também falar a respeito de vacinar os cuidadores. Wesley falou isso, a Juliana e outras pessoas. A Selma, a Juliana e a Ariane falaram sobre a lei brasileira de inclusão. O artigo 18, parágrafo 4, item 4, com muita propriedade. É isso que está em pauta. E eu gostaria também de parabenizar também o doutor Anderson. Logo no começo, ele falou a respeito do censo do IBGE. É uma necessidade frenética de fazer esse censo. Não só pelas pessoas com deficiência, pelo Brasil todo. Bom, eu gostaria de falar aqui a respeito de uma nota técnica do Ministério da Saúde, 467, barra 2021. Ela tem coisas risíveis, risíveis. Se não vejamos aqui o BPC como uma régua de corte a respeito dos nossos direitos. O BPC está tão ridiculamente colocado pelo Ministério da Saúde que, imagino vocês, eu, isso sou eu, eu tenho três filhos no primeiro casamento. Quando eu estava esperando o segundo filho, veio dois. Eu sou pai de gêmeos. Então, o que aconteceu? Se um deles nascesse, se eu ganhasse o salário mínimo e os dois fossem deficientes, só um teria o BPC. quem que eu ia vacinar? Está entendendo? É ridículo esse ponto. E quanto aos institucionalizados? Quanto aos institucionalizados? A pessoa está lá num lugar porque não tem nem pai, nem mãe, nem sobrinho, nem tio, nem irmão, nem irmã. Ela está lá no Instituto. ela está programada para ser atendida. E o camarada que está dentro de casa cheio de comorbidade com o papai e a mamãe cuidando dele não tem o mesmo direito dele. Isso é um absurdo. Isso é inacreditável. E, por extensão, deveríamos também vacinar os cuidadores do pai e da mãe. Então, quer dizer, eu até sugiro aqui a essa comissão que alerte ao Ministério da Saúde por mais esse fracasso nessa nota técnica aqui, 467. Eu realmente não tenho mais nada a falar. Falei... Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver... Fala... A LBI... Nós temos que lutar pelo direito de... A Ariene e a Selma aqui... Nós temos que lutar pelo direito de fazer-se cumprir a lei. Eu e o professor Wendel já travamos aí uma batalha aí sobre... Sobre o transporte coletivo interestadual, intermunicipal. E agora nós não podemos mais travar essa batalha. porque houve uma regressão pelo governo federal. Então, eu gostaria de colocar aqui a todos... É... Ao Elias, que também notou muito bem isso aí que é a palavra da Tânia. Eu gostaria de parabenizar a todos e fazer questão de estar sempre na luta. E olha que eu já vacinei e já tomei a segunda dose. Mas... Eu estou brigando aqui por todos nós. Fiquem com Deus. Boa noite. Muito obrigado, Wellington. Importante sua colocação. Trouxe aí mais uma contribuição muito importante. E pode ter certeza que essa comissão estará junto com todos vocês lutando para que a gente alcance aí o máximo possível dos objetivos propostos e trazidos por cada um dos que falaram aqui nessa tarde e noite. Bem, então vamos voltar para a gente encerrar antes de passar a fala para o nosso vice-presidente também que vai fazer suas considerações. Vamos voltar aqui para os representantes do Estado que eu acho que é importante a gente ouvi-los. Não vamos ouvir todo mundo que falou senão nós ficaremos aqui até 11 horas da noite. Não teria problema nenhum, não é, deputado? Mas, infelizmente, não vai dar para ouvir todo mundo que falou porque, graças ao bom Deus, a audiência teve uma participação imensa e com muita qualidade. pessoas do nosso Estado hoje que estiveram aqui foi muito importante. Tenho certeza que não só a gente aqui da comissão, os deputados, mas também os representantes do governo, Janaína, Duílio, subsecretários, sairão daqui e o nosso coordenador Wesley, sairão daqui com muitas falas importantes e sensibilizados que precisamos juntos encontrar uma alternativa urgente para que as pessoas com deficiência recebam as doses da vacina o mais rápido possível porque, como já disseram todos aqui, passou da hora, já estamos aí no nosso limite, todo mundo já está realmente indignado com tantas vidas de pessoas com deficiência que se foram pela falta da vacina. Então, eu vou passar aqui cinco minutos para Janaína, nossa subsecretária de saúde e agradeço, viu Janaína, de você estar conosco aqui, há tanto tempo ouvindo aí atenciosamente, eu acompanhei aqui na tela, você, Duílio, Wesley, todo mundo do governo ouvindo aí atenciosamente com muito carinho, a gente tem que agradecer muito vocês por essa escuta. A fala é sua, cinco minutos, Janaína. Na verdade, sou eu que agradeço, deputado professor Wendel, a oportunidade de ouvir tantas falas e aprender tanto neste momento com todos vocês, né, a gente, né, relata que a Covid-19, ela é o exemplo clássico da saúde, né, assim, ela não abrange apenas as questões biológicas, mas ela vem aí junto, as questões sociais e econômicas junto com essa pandemia, né, então, ela é mais do que qualquer outra, ela vem nos mostrando aí a importância dos determinantes e condicionantes da saúde, né, então, as falas foram de extrema valia pra gente, né, fazer uma análise de todo o processo aí, vinculado principalmente aí às populações específicas, né, com comorbidades ou com deficiência. é importante trazer à tona também a fala da Tânia, né, quando ela fala daí das responsabilidades de cada ente e verificar, né, que algumas questões pontuadas foi no momento de operacionalização da vacinação, como foi pontuado a questão do cadastro, né, via eletrônica, num tempo muito curto por município, o que a gente pode, né, junto com vocês é entrar, né, novamente, fazer esse contato, essa articulação com as secretarias municipais, pra que esse processo ele seja mais, mais, né, mais acessível a todos, né, que todos tenham a oportunidade de tempo de fazerem seus cadastros pra verificação da vacina, né, durante esse tempo. É importante a gente frisar aqui o Ministério da Saúde, ele fala aí, né, de uma estratificação, escalonamento, por exemplo, a população idosa acima de 60 anos é alvo da vacinação, mas ela teve que ser escalonada justamente por causa do quantitativo de vacinas, né, então quando ele fala que primeiro, né, serão as pessoas com síndrome de Down, depois ele fala, né, dos deficientes aí cadastrados no BPC, na nota técnica 467, ele também diz que os demais pessoas com deficiências permanentes serão contemplados no segmento do Plano Nacional de Operacionalizações, né, mas se esse entendimento não ficou claro, é nosso dever correr atrás, fazer essa reguição ao Ministério da Saúde pra que ele diga claramente que todos aí, né, os deficientes, eles serão contemplados nas vacinações, escalonados aí de acordo com a vinda das vacinas, que a gente espera, né, o que tem acontecido nessas últimas semanas é o envio aí de vacinas, é, toda semana envio de um quantitativo, então a gente espera aí que ter uma maior vazão pra vacinação no território em Minas Gerais, visto que também enquanto Secretaria de Estado de Saúde nós temos aí incansavelmente, né, feita a distribuição, né, chega um dia, a gente já começa a distribuir no outro dia pra que essas vacinas não fiquem paradas, pra que elas sejam operacionalizadas aí por todos os municípios do Estado de Minas Gerais. Lembrando que somos um Estado aí continental, né, nós temos 853 municípios, temos essas populações em todos esses municípios, então é dever nosso fazer com que essa vacina chegue a cada um deles e que sejam aí os municípios utilizando essa vacina pras populações específicas, no caso agora as populações com comorbidade, então estamos abertos, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui ouvindo todos vocês e coloco a Secretaria de Estado de Saúde, foi, né, votado o requerimento pra essa reunião com o secretário, já vou reportar a ele, né, essa audiência e como foi de grande conhecimento estar aqui com vocês, né, e que a gente neste momento já tem algum tipo de direcionamento, né, vamos entrar em contato com o Ministério da Saúde pra que as informações elas fiquem mais claras, principalmente pra população, né, essa vacina é da população, né, a vacina Covid é da população e tem que ficar claro pra essa população aí como vai ser operacionalizada a vacina, então, agradeço muito e coloco a Secretaria de Estado de Saúde aí de portas abertas, né, pra receber todos os questionamentos e juntos a gente construir aí, né, um caminho pra que essa vacina chegue mais oportunamente a todos os meninos. Oi, Janaína, só uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer, semana passada quando eu estive aí com vocês, conversando com o Secretário de Saúde, levamos uma sugestão uma vez pra fazer o levantamento dos dados, né, dos municípios, que ali no primeiro encontro parece que a Secretaria não tinha os dados específicos de quantas pessoas com deficiência, quais essas deficiências plenamente aí mais caracterizadas existem em cada município. Depois eu até conversei com duas pessoas aí dentro da Secretaria que disseram que tinha um mapeamento, né, isso no primeiro encontro nosso aí, o secretário acho que não sabia, a gente entende, né, também, apesar dele ser um grande conhecedor, ele está chegando recentemente, a gente sabe todo o transtorno que aconteceu aí na Secretaria. mas aí posterior eu conversei com duas pessoas aí na Secretaria de Saúde que disseram que já tem um pré-levantamento, mas ou seja, pra concluir aqui a pergunta, como é que vai ficar essa questão na Secretaria do envio dessas vacinas pras pessoas com deficiência aí no Estado? Vocês vão fazer esse monitoramento com essa prévia que vocês já têm aí, né, dentro da Secretaria ou vão fazer igual a CEMIG, ontem eu estive com o diretor da CEMIG e a CEMIG está com o setor ligando pra todos os prefeitos e levantando quantas unidades de saúde no município recebem a vacina pra que tenham prioridade no fornecimento de luz pra não acontecer igual o Martinho Campos, nós fomos lá tratar disso, Martinho Campos perderam lá algumas vacinas porque o pique de luz é muito grande e as unidades de saúde que tinham a vacina ficaram sem luz, ou seja, perdemos doses aí que já são limitadas. Então, qual procedimento vocês estão consolidando pra atender os municípios com essas vacinas dessas novas remessas? Nós temos aí dentro do Plano Nacional de Imunização, nós temos fases, tem a fase 1 que inclusive contempla a síndrome de Down e várias outras comorbidades, tem a fase 2, como é que está esse planejamento? Chegou a vacina, as próximas remessas, elas serão integralmente pra atender as pessoas com deficiência dentro dessas duas fases, das fases previstas aí no Plano Nacional, ou será destinado um percentual? Como é que vocês estão fazendo isso? E uma pergunta aqui do Romérito de Belo Horizonte, que é aquela que eu fiz no início, qual a competência do governo de Minas Gerais pra mudar e fazer um plano de vacinação mineiro que contemple as pessoas com deficiência? Ou seja, o Estado pensou nessa questão de fazer uma organização do próprio Estado pra atender as pessoas com deficiência fora do plano nacional ou não? Então, são essas três perguntas que eu gostaria que antes de passar aqui pro Duílio e também a fala pro nosso vice-presidente que você pudesse nos trazer a resposta. Ótimas perguntas, professor Wendel, né, deputado professor Wendel? Eu agradeço muita oportunidade aqui de respondê-los. Então, vamos lá. A primeira pergunta sobre a questão da verificação dos quantitativos. Então, lá na primeira remessa da vacina, que foi no dia 18 de janeiro, o Ministério da Saúde mandou um quantitativo para, por exemplo, pessoas com deficiência institucionalizadas, né? Pessoas acima de 18 anos institucionalizadas. O Ministério da Saúde, ele estimou um quantitativo para Minas Gerais inteiro por volta de 1.600 pessoas. Nós, quando nós fomos, nós, né, sabendo aí dessa discrepância do que é o real e do que foi estimado pelo Ministério da Saúde, nós enviamos para os municípios um formulário para eles preencherem para a gente o quantitativo de pessoas nessa situação. Então, o Ministério da Saúde fez a estimativa para 1.600, os municípios nos identificaram mais de 6.000 pessoas nessa situação, né, de deficientes institucionalizados. Então, seis vezes a mais do que o Ministério da Saúde tinha estimado. Então, a partir, inclusive, dessa verificação, né, a gente enviou um formulário ainda maior para que os municípios, né, preencham com o quantitativo, né? E aí, eu te dou um exemplo, por exemplo, dos trabalhadores da saúde, né? O Ministério da Saúde fez uma estimativa e os municípios nos falaram que são muito maiores, né? Então, o que nós fizemos? A gente fez, né, o levantamento desse quantitativo e já encaminhamos para o Ministério da Saúde dizendo, olha, a estimativa que vocês fizeram não está de acordo com o que os municípios estão nos relatando. Então, verificando diretamente com os municípios, nós encaminhamos essa solicitação de ampliação das vacinas para trabalhadores da saúde e faremos isso com todos os demais populações que foram feitas, né? Que foi feita a identificação, né, dessa diferenciação em que o Ministério da Saúde fez e o que realmente os municípios nos informam. Infelizmente, nós não temos um sistema de informação e aí, se houver, eu fico assim, né, ficaria muito grata se vocês nos informassem, um sistema de informação que tivesse todos, né, e registro de todos os deficientes ou de comorbidades no Estado. a gente não tem nenhum sistema oficial, né, que tenha essa informação. Então, a gente parte dessa estimativa do Ministério, faz a verificação com o município e encaminha para o Ministério solicitando mais doses para que essa população, ela seja contemplada realmente aí com o envio das vacinas. Com relação ao plano estadual, nós temos um plano estadual, mas ele segue como diretriz o plano nacional de operacionalização da vacinação contra a Covid e nós, enquanto Estado, não mudamos as populações alvos, né, a gente segue o que foi determinado até porque em todas as remessas, né, de envio de vacinas, o Ministério da Saúde, ele manda já, então, por exemplo, essa remessa de vacina da AstraZeneca que chega hoje para nós, o Ministério da Saúde lá, esse quantitativo de AstraZeneca que está indo para os Estados, ele vai atender 12% da população com comorbidades. Então, a cada envio de remessa, o Ministério da Saúde já direciona para que população e qual percentual dessa população será atendido com aquele quantitativo. Por isso, nós não mudamos dentro do nosso plano estadual as populações, porque o Ministério da Saúde, se a gente mudasse, né, as populações, o Ministério da Saúde, ele não enviaria quantitativos para abarcar aquela população. O que que nós fizemos, né, a gente tem uma pactuação CIB que nós, ou a gente organiza só escalonamento, né, de população, por exemplo, população idosa. A gente começou com 90 anos e mais, de 85 a 89 anos, de 80 a 84 anos e por assim por diante, né, e com relação também, o Ministério da Saúde, ele fez uma mudança, ele colocou algumas forças de segurança e salvamento que estavam em grupos abaixo, ele puxou para cima e também nós fizemos essa deliberação trazendo aí para cima o que foi direcionado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, o que que podemos fazer, né, a gente pode, junto, né, com vocês, organizar aí uma melhor estratificação das populações para que sejam atendidas aí com as remessas e fazer a solicitação ao Ministério da Saúde de reposição de doses para atender a toda a população, né, de comorbidades e também das populações com deficiência aí. A gente não tem ainda vacinação para menores de 18 anos porque as pesquisas com relação, né, a vacinação de menores de 18 anos sejam com comorbidades, sejam com deficiência, ou seja, né, as demais populações elas ainda estão em fase de teste, né, a gente não tem aí resultados específicos para populações menores aí, né, de idade. Então, por isso, todas as grupos a vacinação se dá com populações acima aí de 18 anos até o presente momento. A gente espere que com o avançar das análises, né, das pesquisas que estão sendo realizadas, a gente consiga também abarcar a população com menor idade aí para ser vacinada contra a Covid. Ok. Só uma única dúvida, Janaína. Você disse que o governo federal estimou 6 mil pessoas com deficiência institucionalizadas, ou seja, 6 mil doses? O Ministério da Saúde estimou 1.600 pessoas e aí seriam por volta de 3.200 doses, né, porque são dose 1 e dose 2. Quando nós fomos verificar com os municípios, eles nos informaram por volta mais de 6 mil pessoas e aí seriam duas doses para cada pessoa, seria mais de 12 mil doses, então. Sim. Não, ok. Muito obrigado. Vou passar aqui ao vice-presidente. Muito obrigado, presidente. Eu acho de suma importância o que aconteceu na tarde de hoje, né? Nós ouvimos aqui atentamente pais de pessoas com deficiência, com doenças raras, entidades, pessoas que militam por essa causa. e no final de tudo isso que a gente escutou, eu tenho algumas ponderações. Primeiro, eu acho também, como disse a doutora Eugênia, que um fator muito agravante da pandemia foi a distância dos doentes do tratamento médico. Eles ficaram isolados e a situação é terrível, que não tiveram atendimento médico, ficaram isolados em casa e isso agravou sobremaneira a doença, o lado psicológico, enfim, muita dificuldade. Ao pai ali, Rodrigo, se não me engano, estava muito exaltado. Rodrigo, você disse que você colocou um projeto de lei, pediu um vereador na Câmara Municipal para criar um centro de referência de doenças raras. e que o vereador Gabriel disse que era inconstitucional e realmente é. Isso é uma gestão do Ministério da Saúde, não é nem do Estado. Mas, Belo Horizonte tem um centro de referência em doenças raras, que é o Hospital João Paulo II. Em 2019, senhor presidente, quando nós iniciamos essa legislatura, nós fizemos aqui, exatamente nesse mesmo local, uma audiência pública para tratar do centro de referência. Estava, inclusive, presente nesse dia o atual secretário de saúde, o doutor Fábio. E, naquela ocasião, o deputado federal Marcelo Aro pleiteava, junto ao Ministério da Saúde, o centro de referência para Minas Gerais. e conseguimos o Hospital João Paulo II e tínhamos um pleito para o Júlio Kubitschek, para o Hospital das Clínicas em Belo Horizonte e mais um hospital em Juiz de Fora. O Hospital João Paulo II hoje é um centro de referência e os outros esperaram, porque logo depois veio a pandemia. Então, existe sim em Belo Horizonte o centro de referência, que é o Hospital João Paulo II. e como o Marcelo, que é um deputado federal, ele é pai de uma criança com doença rara. Então, eu sempre falo aqui que isso é importante demais, porque a família vive e vencia tudo aquilo que foi dito aqui. O dia a dia, as dificuldades e os transtornos que uma família com uma doença rara em casa tem. E sobre a vacinação, eu vi que a subsecretária Janaína agora diz, pelo Plano Nacional de Imunização, a vacina, quem decide é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde envia para o Estado e o Estado envia para as prefeituras. Quem vacina não é Ministério da Saúde e não é governo do Estado. Quem vacina são as prefeituras. Quem faz a vacinação são as prefeituras. Então, por isso que esse cadastro de pessoas com comorbidade tem que ser feito pela prefeitura de cada município, que é ela que aplica a vacina. O Estado não aplica e nem o Ministério da Saúde aplica. Eu acho de suma importância essa reunião, porque nós vamos ter subsídio com essa nossa audiência lá junto ao nosso secretário de Saúde, para levar todas essas demandas e nós, como representantes do povo, fazemos a nossa atuação. E essa comissão, senhor presidente, sob o seu comando, nunca se furtou a fazer esse tipo de trabalho em defesa das pessoas com deficiência, dos raros, e vamos continuar fazendo com muita galhardia. Tanto que estamos aqui, ouvimos atentamente a todos e nos trouxe vários e vários subsídios. Mas, para encerrar, eu tenho uma notícia para dar sobre a vacinação das pessoas com deficiência, senhor presidente. Como foi dito, a vacina é pelo Plano Nacional de Imunização. Então, ele vem de Brasília. Nós aqui, como os deputados estaduais, vamos sim, junto à Secretaria Estadual, tomar todas as providências que forem necessárias para que isso aconteça. Mas, a vacina do Covid-19 está sendo aplicada conforme a lista de prioridade estabelecida pelo Ministério da Saúde no plano de imunização. Na Câmara Federal, está sendo aprovado o projeto de lei 10.11.2020 que determina a inclusão de outros grupos na lista de prioridades. Então, vai ser mudado. Está sendo aprovado agora para mudar. Vai ser lei federal. E aí, o Ministério da Saúde tem que cumprir. E a lista de prioridades, inclusive, para as pessoas com deficiências e doenças raras, que foi um pedido do deputado federal, Marcelo Aro, e o importante, a relatora acatou. Então, ele vai fazer parte. O projeto aguarda apenas alguns destaques para ser aprovado e seguir para o Senado. O que eu quero dizer com isso? Nós que defendemos as pessoas com deficiências e doentes raros, nós trabalhamos. Essa comissão faz parte desse trabalho, é um todo. Então, a notícia que eu trago aqui, que está sendo aprovada, deve ser na semana que vem, segue para o Senado e aí, sim, o Ministério da Saúde vai ser, vai ter que cumprir, porque vai ser uma lei federal. E, enquanto isso, nós aqui no nosso Estado continuaremos trabalhando, fazendo esse enfrentamento, indo na cidade administrativa, reunindo com o nosso secretário de Saúde para tomarmos todas as providências. Porque a pergunta que V. Exª fez para a Janaína, e esse quantitativo em Minas Gerais, e quando isso for autorizado, como é que vai chegar? Quando que é? Então, nós temos que nos preparar e estar junto com a Secretaria de Saúde para que o mais rápido, é urgente, urgente, já passamos da hora, que a vacina chegue no braço dessas pessoas que têm o direito, elas têm o direito, não estão pedindo favor para ninguém, não. Muito obrigado e muito boa noite, senhor presidente. Obrigado, deputado Zé Guilherme, deputado, doutor Paulo, antes de passar aqui também para o nosso subsecretário de Direitos Humanos, do Hílio. Doutor Paulo, por favor, suas considerações. Presidente, obrigado aí novamente pela oportunidade, eu ouvi atentamente a todas as falas, todas as legítimas falas, cada um com o seu ponto de vista, seja técnico, seja pai, seja dirigente, instituição, e a gente fica, presidente, professor Wendel, num misto de alegria e de tristeza. De alegria por estar compartilhando com todos as informações e buscando o melhor para as pessoas com deficiência. E uma tristeza é que nós estamos aqui já há três para quatro horas falando de vacina, não é? falando que precisamos de vacina, sendo que é óbvio que era para ser uma coisa já resolvida. Então, isso causa muita tristeza em nós, mineiros, brasileiros, ter que ter uma audiência pública para buscar e pedir vacinas, coisa básica, extremamente básica para uma população no que tange à saúde pública do nosso país. mas, como nós sabemos da escassez das vacinas, não é? Por motivos vários, vários, não vamos aqui apontar o dedo a quem, de quem foi a culpa, quem errou, quem não errou, porque isso não resolve. Nós temos que olhar para frente e fazer acontecer com ações como estas. E o que eu observei do ponto de vista, do ponto de vista geral, nós precisamos de vacina e ponto. Se tem vacina, nós estaremos aqui debatendo outras questões tão importantes quanto para as pessoas com deficiência. Mas, como estamos nesse período e não temos vacina, vacinas, eu pontuei aqui duas questões específicas, que é o benefício continuado, o BPC, e os cuidadores, como dito aí pelos colegas que falaram antes. O BPC, eu estou com uma lista aqui da estimativa do governo federal, que, como foi pontuado aí, as pessoas com deficiência institucionalizadas, o governo federal estimou 6.472 no país, como foi dito aí pela Janaína, subsecretária, em Minas Gerais com 1.100. Então, só de se olhar esse número, você já vê que isso não está batendo. Não precisa nem fazer conta e nem procurar dados estatísticos. eu estou vendo aqui que as pessoas com deficiência permanente de 18 a 59 anos sem o BPC está estimado em 6.281.581 pessoas no país. Então, essas pessoas ficaram de fora do item 14, que são as pessoas com o BPC. Então, professor Wendel, acredito que não será em vão essa nossa audiência pública. Além do conhecimento adquirido aqui pela fala de todos, pela seriedade e interesse de todos, nós vamos levar ao secretário de saúde, ao governador Zema, esse pedido, esse clamor para que a gente possa mudar, ampliar o BPC e também elevar aos cuidadores de grande importância que estão juntos ali. Mas, mais importante que isso é que levar o pedido, porque eu acredito que tantas outras categorias que temos procurado como deputado também querendo ser vacinados previamente, mas precisa ter, nós precisamos ter argumentos sólidos e muito sólido foi dito aqui nessa nossa audiência pública e pedir ao secretário, a nossa Janaína que nos ajude que não que o Estado modifique, que acredito que o Estado do ponto de vista legal não tem prerrogativa para isso, já que temos e somos cumpridores da lei. E o Ministério da Saúde quem detém essa prerrogativa depende de normas e de dados chegados a ele. então o nosso papel é levar essas informações de forma contundente, definida, bem embasada para que a gente, para que o Ministério da Saúde tenha essa compreensão, para que o Comitê Gestor Federal, a Comissão Tripartide, intripartide, entenda que isso é necessário e possa mudar da mesma forma, com mesma legitimidade, que foi mudado para as forças de segurança no nosso Estado. Então temos sim que levar adiante. Temos tantas outras causas, temos, mas cada uma à sua vez. E nesse momento, hoje, estamos tratando das pessoas com deficiência. Então esse será nosso papel urgente para ontem, para que possamos levar essa informação ao Ministério da Saúde e para complementar ao que o deputado o Zé Guilherme disse, com o seu filho, Marcelo Aro, com esse projeto de lei, todos são forças somadas para que a gente consiga, no mínimo, chamar a atenção e alertar a necessidade e torcendo para que isso seja resolvido o mais breve possível. E, diante de tudo, precisamos é de mais vacinas. Isso é uma luta constante e vai servir também essa pandemia para que nós, brasileiros, mineiros, nos preparamos, preparemos para as coisas que acontecem, especialmente a pandemia. O que mostrou para nós, brasileiros, talvez para o mundo, especialmente para o país do terceiro, chamado terceiro mundo, que nós não estávamos preparados para nenhuma pandemia. Nenhuma. Pegou, pegou todos de surpresa, prefeitos, vereadores, deputados, gestores, população, pegou todos de surpresa. Então, nós vamos, essas mais de 400 mil mortes não serão em vão, serão... Desculpa. Muito bom, deputado. A gente compreende aí, acho que tudo fala perfeita de alguém que não somente conhece da medicina, por ser médico, mas também com essa sensibilidade demonstrada de ficar até o final durante quase quatro horas conosco e se sensibilizar com a dor e com a perda de 400 mil brasileiros. Então, a gente só quer te agradecer, viu, doutor Paulo? Agradecer pela sua contribuição, pela sua sensibilidade, particularmente, vou passar aqui também para o Zé Guilherme, mas eu tenho muito orgulho de poder estar aí há mais de dois anos aqui ao seu lado nessa comissão e a gente poder contribuir, mesmo sendo muitas vezes tão limitados com as legislações, como no caso da vacinação, da legislação federal, mas tenho orgulho de poder estar do seu lado nessa comissão que eu não tenho dúvidas. É uma das mais atuantes dessa casa, como fizemos no primeiro bienio, nos dois anos anteriores, vamos fazer nesses dois próximos anos, vamos fazer o que a gente vem fazendo, trabalhar com coração, trabalhar com galhardia para que a gente possa mudar pequenas coisas, porque infelizmente no Brasil muitas vezes a gente trabalha e luta tanto para alcançar pequenas vitórias, mas eu tenho certeza que essas pequenas vitórias é que fazem diferença na nossa caminhada. Não é isso, deputado Zé Guilherme? Pois é, presidente, e eu não poderia deixar de me manifestar esse exemplo do nosso colega doutor Paulo, médico, atuante, trabalhou na linha de frente e demonstra muito o que é essa comissão. aqui, além de estarmos imbuídos de muito trabalho, nós trabalhamos com coração, nós colocamos a vontade para que as coisas sejam feitas. E esse exemplo do colega doutor Paulo, quando ele menciona o número de brasileiros, mais de 400 mil brasileiros que perderam a vida, o que ele disse é que é a verdade. Todos unidos temos que fazer essa caminhada para que possamos fazer com que a vacina chegue no braço. Eu mesmo, presidente, teria que ter sido vacinado a segunda dose, não teve para mim, mas vou esperar, não tem opção, vou esperar. Mas é isso mesmo, é demonstrar o que essa comissão faz, da maneira que faz, e por isso que ela é tão atuante, porque aqui, além do nosso trabalho sério como parlamentares, a gente bota muito o coração no que nós fazemos aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. E isso aí, doutor Paulo. Obrigado, viu, perdão pela emoção, mas nós vamos continuar a nossa luta, sabemos que a pandemia vai passar e nós estaremos mais fortalecidos para enfrentar a defesa da vida e na nossa comissão a defesa de todas as pessoas com deficiência do nosso Estado. Muito obrigado a todos por ter participado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Sua participação foi fundamental nessa comissão e essa sua fala foi de uma grande sabedoria e com certeza todos que estão acompanhando até esse momento vão sair daqui realmente felizes, né, por estarem aqui e vendo o que a gente faz aqui semanalmente, né, nos nossos encontros da comissão e o que a gente tem feito aí na nossa caminhada. Vou passar para o nosso subsecretário Duílio, né, também para ele fazer suas considerações. A deputada Ana Paula acho que já saiu. A deputada Ana Paula está online aí? Não, não está não. Então eu vou passar aqui para o Duílio, o Arley está aí também, nosso coordenador. Continue aí ou ele já foi? Se ele estiver aí ele fala em sequência, tá? Então está aí o Duílio, agradecer muito também até aqui, né, acompanhando em todo momento a comissão. Então a fala é sua, Duílio. Presidente, vice-presidente, deputado doutor Paulo, que nos emocionou agora ao final com a sua fala, porque é impossível não se emocionar quando a gente fala dessas questões de saúde e da importância da vacinação no momento que a gente registra tantas mortes no país, né? em que pese essa pauta ser mais afeta diretamente a Secretaria de Estado de Saúde, a nossa secretaria ela se coloca inteiramente à disposição porque nós podemos contribuir, acredito, na articulação, na identificação desses grupos prioritários para vacinação e entendemos que é necessária essa adequação à orientação da nota técnica do Ministério da Saúde a 467 para que guarde maior sintonia com a lógica da inclusão social, da valorização da pessoa com deficiência e com a própria lei brasileira de inclusão, né? Eu acho que é uma questão legal, humanitária, de direito e que pese aí o próprio Ministério já ter reconhecido a necessidade de vacinação desse grupo em razão de maior vulnerabilidade ainda falta a gente poder ampliar mais e melhorar essa questão do critério da vacinação. Então, a Secretaria se coloca aqui à disposição, foi um dia importante que discutas de gente que tem muita propriedade na fala e que vive a dificuldade no dia a dia. A gente entende, reconhece isso e acredito que essa luta é de todos nós. Então, mais uma vez, deputado professor Wendel, agradeço muito a vossa excelência por essa oportunidade, parabenizo pelo trabalho à frente dessa comissão, em seu nome eu quero cumprimentar a toda bancada aí da comissão, da Assembleia e aos participantes desse evento, a colega Janaína da Secretaria de Saúde, que muito bem colocou a situação aqui por parte do Estado, e mais uma vez eu me coloco também à disposição dos senhores e das senhoras para essa questão. Muito obrigado. Muito obrigado, Duílio, só aqui umas contribuições, ainda temos uma participação ativa aqui no portal da Assembleia, a amiga Kátia Ferraz, Ferreira, uma grande lutadora e defensora da causa da pessoa com deficiência, disse aqui o número de pessoas com deficiência não poderia ser levantado a partir da rede de atenção à saúde das pessoas com deficiência nos centros especializados de reabilitação, CR, e serviços de modalidade única, poderiam também, através dos CRES e CRAS, muito importante aqui a colocação da Kátia, com certeza, Kátia, na minha opinião, acredito que essas duas referências são fundamentais para levantarmos esses dados. e como disse a subsecretária, o próprio subsecretário, nós vamos fazer essa corrente de levantar essa informação, alguns dos participantes foram tantos, disseram, disse exatamente isso, essa busca da informação é fundamental, foi o deputado, o doutor Paulo que disse isso, a busca da informação é fundamental, uma vez que a gente fica muito limitado nos critérios do governo federal. E aqui, algumas manifestações, vice-presidente, de pessoas aqui, a Leia manifestou agora há pouco, às 19h31, dizendo aqui, parabenizo a todos vocês por esse trabalho maravilhoso em defesa das pessoas com deficiência, Deus abençoe a todos, Mota, de Belo Horizonte também, manifestou aqui às 19h28, essa audiência se faz necessária para que as pautas debatidas aqui sejam atendidas, tá? A Kátia continua aqui às 19h28, fez uma pergunta, uma colocação e uma pergunta, ela disse que o presidente da Assembleia, Agostinho, recebeu a reitora da UFMG, Sandra Goulart, onde estão desenvolvendo a vacina mineira já na fase 3, e previu 30 milhões da indenização devida pela Vale por desastre de Brumadinho. E aí ela pergunta, se tivermos notícias sobre isso, teremos um andamento surpreendente e resultados bons na vacinação. Como está este apoio da Assembleia Legislativa? Kátia, aqui na Assembleia, isso eu acredito que seja unânime aqui de todos os deputados, esse apoio ao desenvolvimento dessa vacina que já está na fase 3 da nossa Universidade Federal, tive o orgulho de estudar e fazer uma graduação e uma licenciatura na UFMG e sabemos da qualidade da nossa Universidade Federal. Então, com certeza, essa casa tem dado todo o apoio, como você mesmo disse, recebemos aqui a reitora e essa comissão, vice-presidente, estará realmente junto nesse apoio para que a gente possa alcançar esse desenvolvimento dessa vacina mineira. Aqui está dizendo também, temos aqui muitos professores de apoio participando dessa audiência pública. Estamos, na medida do possível, juntos, lutando pelos direitos das pessoas com deficiência. Obrigado a todos os professores de apoio. Lembramos que nós aprovamos hoje uma audiência para discutir a questão da municipalização e da gestão que será entregue no projeto piloto a uma organização não governamental, ou seja, uma gestão terceirizada, compartilhada do governo do Estado através da educação. Nós vamos debater aqui isso voltado para os professores da educação especial e para os alunos com deficiência. Bem, só então para ir encerrando, o Arley está aqui, está aí ainda, nosso coordenador, acho que ele já saiu. Então, é isso. Vou aqui, então, alguma consideração final, vice-presidente? Não, não, muito obrigado, presidente, e parabenizando a todos que participaram dessa audiência pública, foi muito rica, muito rica, muitas informações, e o que foi muito bom, presidente, ouvimos o nosso Estado inteiro também, Teoflotone, Juiz de Fora, Vale do Aço, isso é muito importante para que a gente possa compreender toda essa magnitude que é o nosso Estado, com 853 municípios. Isso aí, muito obrigado, vice-presidente, obrigado, deputado doutor Paulo, quero agradecer imensamente aos representantes do governo estadual, tanto a nossa subsecretária Janaína, a subsecretária Duílio, todos aqueles que tiveram aqui, o Arley, nosso coordenador, agradeço imensamente a todos aqueles que participaram aqui hoje, uma participação grandiosa, não só em número, mas também em qualidade das questões apresentadas por cada representante, Janaína, Duílio, tenho certeza que vocês que representam o Estado vão sair daqui com muitas, vamos dizer, colocações fundamentais para a construção daqui para frente, na execução dessa prioridade aí dos PCDs, informaremos a todos vocês, pode ficar tranquilo, essa comissão trabalhando harmonicamente, aqui a gente trabalha em harmonia, o que prevalece aqui é a luta da pessoa com deficiência, nem a questão pessoal de cada deputado, aqui nessa comissão há mais de dois anos, a gente exerce isso aqui semanalmente nos nossos encontros, e é tão bacana que a gente vê essa manifestação do doutor Paulo, isso realmente, como disse o nosso vice-presidente, representa o que a gente busca aqui diariamente nessa comissão, defender a luta da causa da pessoa com deficiência. Então nós vamos dar notícia, em breve vamos estar com a Janaína novamente, com o Duílio, que vai estar lá também, e com o nosso secretário de Estado de Saúde, para que a gente possa chegar aí a uma conclusão, dentro do que foi apresentado pelo Plano Nacional de Imunização, o que o Estado pode fazer atendendo os municípios. Todos vocês que participaram, ajude essa construção no levantamento de dados, então todas as associações, todos os representantes, Elias, muita gente aqui presente, nos ajude informando esse mapeamento, precisamos sensibilizar os municípios para repassar para a Secretaria de Estado de Saúde essas informações, para que sejam levadas até o Ministério da Saúde. Tenho certeza que nós vamos alcançar isso aí, vamos trabalhar nesse ano também na comissão, para que o Estado possa fazer um levantamento em todos os 853 municípios, para que num próximo momento, como disse o deputado Paulo, doutor Paulo, o Brasil não estava preparado para essa pandemia, mas isso também traz algo positivo, a gente está refletindo uma luz sobre a temática da pessoa com deficiência e vimos que realmente nós não estamos preparados, não temos as informações suficientes, Janaína, discutimos isso na semana passada, infelizmente não temos um banco de dados apurado para ter uma ação aí contundente, forte, eficaz, mas eu espero que essa toda luta, com toda essa dificuldade, com esses percalços, possa nos trazer esse mapeamento. Então, vice-presidente, nós vamos trabalhar incansavelmente aqui nessa comissão, para que a gente possa sensibilizar o Estado, Janaína, Duílio, para fazer esse levantamento e quem sabe, se Deus já está abençoando, até o final do ano a gente possa ter um banco de dados aprimorado com o levantamento do nosso segmento no Estado das pessoas com deficiência. Vamos trabalhar nisso, a comissão está junto com o governo estadual, junto com todos os representantes, a comissão também está aberta aqui a nossa assessoria, os nossos gabinetes, para receber essa informação, então, se vocês não conseguirem enviar diretamente ao governo do Estado, pode trazer para a comissão, que imediatamente, Rodrigo, nós iremos passar as informações dos municípios que vocês representam, para a Secretaria de Saúde ter esses dados. Então, vamos somar força e muito obrigado a todos. Vou encerrar, então, essa reunião regimentalmente, agradecendo a todos, muito obrigado pela paciência de todos, acho que todo mundo falou, não ficou ninguém de fora, com exceção das pessoas que abriram mão, que a gente agradece muito, então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e de vocês convidados, determina a lavratura da ata e encerra o trabalho. Boa noite a todos, que Deus nos ilumine aí na caminhada. Tchau. 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 Tchau.